para o nosso secretário. Obrigado. Deputado, é... Muito obrigado a todos e a todas. Essa sessão extraordinária, essa segunda sessão especial, outrora suspensa para a composição de corda da Comissão de Segurança Pública da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. Participam dessa reunião como convidados às comissões de direitos humanos, prevenção e combate ao uso do crack e defesa dos direitos da mulher. A presidência informa que estão presentes os deputados Arantes e os outros já pediram que em breve estarão aqui também presentes para compor a mesa. Para afirmar o compromisso com o papel fiscalizador do Parlamento Mineiro, iniciamos o primeiro ciclo da Assembleia Fiscaliza, prestação de contas da vigésima legislatura, processo do qual dirigentes de órgãos e entidades de classe da administração pública estadual, compareçam às comissões desta Casa para prestar informações sobre a gestão de suas respectivas áreas, com o objetivo de aprimorar a atuação do Poder Executivo no atendimento das demandas da população. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião, essa reunião se destina a prestar informações sobre a gestão da Polícia Civil no âmbito da Assembleia Fiscaliza, prestação de contas, considerando o período de 1º de janeiro a 31 de maio de 2023. Composição da mesa, registra a presidência e agradece a presença dos seguintes convidados. Nossa excelentíssima chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, doutora Letícia Camboja Reis, Rita de Cássia Jacuzzi, chefe adjunto, doutor Júlio Wilke, superintendente de Investigação e Polícia Judiciária, doutor Frederico Razo Abelha, Lopes Abelha, chefe do gabinete da Polícia Civil, doutora Yukari Miata, diretora da Cadepol, doutor Oscar Pinheiro Nicolai, diretor-geral do Hospital da Polícia Civil, doutor Hugo e Silva, superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças, doutor Heloísio Daniel Fagundes, delegado assistente da chefe da Polícia, doutor Tales Bittencourt de Barcelos, superintendente de Polícia Técnico-Científica, doutora Luciene Cardoso Murta Vilela, inspetora-geral dos Escrivães, doutor Cláudio Rosa Davi, o inspetor-geral de Investigadores, doutor Marcelo Oliva Galizzi, assessor das Relações Institucionais, doutor Guilherme Cardoso Vasconcelos, assessor de Planejamento Institucional, a doutora Elenice Cristina Batista Ferreira, coordenadora de Planejamento, Gestão e Finanças, doutor Daniel Barcelos Ferreira, delegado assessor da Assessoria de Planejamento Institucional, doutor Rafael Leandro de Paula Costa, delegado assessor da Assessoria de Planejamento Institucional, doutora Larissa Maia Campos Fales, delegada da Polícia Civil, assessora institucional da Polícia Civil, aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e doutora Cíntia Macedo, investigadora da Assessoria de Planejamento Institucional, presença em massa da nossa gloriosa Polícia Civil, doutor, que prazer recebê-los. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares e aos convidados que atos dessa reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. A chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, doutora Letícia Batista Camboge Reis, disporá de até 20 minutos, prorrogáveis por mais 10, para sua exposição. Na sequência, será concedida a palavra às deputadas e aos deputados, no termo da deliberação da mesa 2.705, barra 2019, na seguinte ordem. O presidente da reunião, os presidentes das comissões participantes, por ordem de inscrição, os membros das comissões participantes, por ordem de inscrição, líderes por ordem de inscrição, membros da mesa da Assembleia, por ordem de inscrição, e demais parlamentares, também por ordem de inscrição. Encerrada a exposição inicial da autoridade estadual, a ordem de interpelação seguirá a ordem de inscrição. Os parlamentares que desejarem fazer uso da palavra devem se inscrever pessoalmente junto à assessoria da comunicação. Cada deputado também poderá fazer uma interpelação pelo prazo de três minutos. Após cada interpelação, a doutora autoridade estadual disporá de cinco minutos para respondê-la. Após a resposta da autoridade estadual, o deputado que interpelou disporá de mais dois minutos para considerações finais. Os requerimentos decorrentes dessa reunião deverão ser apresentados na comissão temática competente e serão apreciados nas reuniões ordinárias das comunicações. Então, a palavra está aberta à doutora Letícia Camboja para as suas considerações iniciais de até 20 minutos. Bom dia, deputado, delegado Cristiano Xavier, nosso colega da Polícia Civil, presidente aqui desta sessão. Bom dia ao deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro secretário desta casa. Bom dia à nossa equipe que está aqui presente. Bom dia a todos os policiais civis, representantes das entidades de classe, senhoras e senhores. Nesta manhã, já provavelmente também parte do início da tarde, nós faremos uma exposição acerca de uma prestação de contas das atividades e das entregas feitas pela Polícia Civil de Minas Gerais de janeiro a maio. É importante nós salientarmos que eu estou à frente efetivamente da gestão a partir do dia 9 de abril, uma vez que houve o anúncio do meu nome na quarta-feira, antecedente ao feriado da Semana Santa, e efetivamente à frente da instituição a partir do dia 9 de abril. Então, é importante nós falarmos também que muitas dessas entregas, deputados e senhores e senhoras, se deram no período antecedente e quando da gestão anterior. E eu acho que são entregas extremamente importantes, não só para a nossa instituição, mas são entregas para a sociedade, entregas para o cidadão. Porque o que nós buscamos é, evidentemente, o serviço policial de qualidade, a investigação, o aprimoramento da investigação criminal, a valorização da área operacional da polícia civil e, evidentemente, dentro do eixo central, que é a valorização do servidor. Hoje nós temos uma série de ações estratégicas que estão sendo revistas e transformadas em processos, programas e alguns em projetos. E, dentre os programas institucionais basilares, nós temos o programa de valorização do servidor. Um ponto muito importante, antes de passarmos para a exposição propriamente dita, é dizermos que já temos construído, pela nossa Diretoria de Saúde Ocupacional, subordinada ao Hospital da Polícia Civil, um programa de valorização do servidor, que vem sendo implementado em ondas e que, com o incremento de novos servidores, especialmente da carreira de analista da Polícia Civil, que estão em formação hoje na nossa academia, que devem já estar efetivamente trabalhando, a partir agora, doutora Iquari, do mês 31 de junho, julho, 31 de julho, a partir de 31 de julho. Então, eles serão lotados lá, junto à Diretoria de Saúde Ocupacional, para que a gente tenha uma capilaridade maior, principalmente no que diz respeito ao atendimento psicológico, porque, hoje, a capilaridade é conferida através de teleconsulta. É um serviço gratuito, que não depende de agendamento, que basta esse contato por aplicativo de mensagem, pelo WhatsApp, para que haja essa interação pela nossa equipe da Diretoria de Saúde Ocupacional, especificamente o setor de psicologia. Isso acho que é um registro muito importante, porque, para que nós tenhamos a prestação de um serviço público de qualidade, uma investigação qualificada, evidentemente que nós precisamos das mulheres e dos homens que integram a nossa instituição. Então, eu tenho 26 anos como delegada de polícia, a maior parte desse tempo eu trabalhei em unidades de base, trabalhei também em funções de chefia, de assessoramento ao longo da minha carreira, tive uma passagem pela Corregidoria Geral de Polícia, e a gente, a todo tempo, tem esse cuidado. Na época em que fui superintendente de Planejamento de Gestão e Finanças, nós tínhamos como diretoria integrante da superintendência a Diretoria de Recursos Humanos, que hoje está muito melhor incrementada como a Diretoria de Saúde Ocupacional dentro da estrutura mais adequada também, que é a estrutura do nosso Hospital da Polícia Civil. Então, gostaria de público, deputados, senhoras e senhores, e para o nosso público interno, a gente tem feito essa comunicação, de fazer esse registro da preocupação, não só da chefia, da administração superior, mas de todos nós na Polícia Civil, e a gente tem contato contínuo também com os nossos líderes, as nossas entidades de classe, e a gente sabe que essa preocupação também dos senhores, que vários dos senhores já me expressaram, a gente sempre está em diálogo permanente, quanto, é claro, cada vez mais a potencialização desses serviços e a extensão, inclusive, com a realização de parcerias, de acordos de cooperação técnica com municípios, para que haja aí uma maior capilaridade e o acolhimento dos nossos servidores, tanto os policiais quanto os servidores administrativos. Bem, em relação às entregas da Polícia Civil, nós tivemos a reforma de 30 unidades de janeiro a maio de 2023. 30 unidades foram reformadas. Dentre elas, vou citar algumas, que são a Delegacia Especializada de Furto de Cargas e a Delegacia Rural, o Posto Médico Legal de Montes Claros, nossa diretoria de pessoal, o Centro de Atendimento Biopsicossocial, inclusive, finalizando a etapa de reforma, para que nós tenhamos uma melhoria do atendimento, não só psicológico, mas também fisioterápico, odontológico, a inauguração de uma sala para pequenas cirurgias, para que o atendimento, tanto ao servidor policial ativo e inativo, e seus dependentes, e também aos servidores administrativos ativos e inativos, e seus dependentes, seja melhor potencializado. Essa é uma diretriz da chefia da polícia e uma diretriz da administração superior da polícia, que tem sido cumprida pela nossa direção do Hospital da Polícia Civil. E, além dessas, nós temos a reforma de uma série de outras unidades policiais, destacando que hoje nós temos a vigência de contratos de manutenção para a região metropolitana, e já foi realizado o processo licitatório, está em fase de homologação, doutor Hugo, para a contratação também de empresa para manutenção predial nas unidades do interior do Estado. Nós já tivemos a aprovação e a finalização da licitação, já em fase de homologação, para nove dos departamentos territoriais, nove já homologados, nove blocos, em que vários dos departamentos, ou a grande maioria, vai estar sendo atendida nesse primeiro momento e, no momento subsequente, até porque alguns lotes foram desertos, não apareceram proponentes, mas nós vamos repetir os processos licitatórios para que haja essa disponibilidade imediata de manutenção, da manutenção predial ali do dia a dia, de forma mais célere, para as nossas unidades. Nesse primeiro quadrimestre, nós tivemos também, no dia 8 de março, a inauguração da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, em Joatuba. Então, aqui na região metropolitana, nós temos unidades especializadas de atendimento à mulher, e, dentre elas, nós tivemos a ampliação com a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, em Joatuba, com a designação de uma delegada de polícia, uma escrivã, três investigadores, para compor a equipe de atendimento à mulher. Destacando a atuação que nós temos de suma relevância aqui da Casa da Mulher Mineira, que é uma experiência extremamente positiva, que nós pretendemos replicar para outras localidades e as demais sedes de Deans em todo o Estado. Quanto à estrutura predial, nós temos a previsão de 32 novas obras para este ano. Então, é a construção do Posto Médico Legal de Ipatinga, reforma da Delegacia Regional de Polícia Civil em Valadares, Delegacia Regional de Polícia Civil em Varginha, que já está em fase de conclusão. Inclusive, houve a sessão de um complexo pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, que vai propiciar um atendimento, vamos dizer, unificado com as várias unidades em um único local, com exceção da Delegacia de Plantão, para que se tenha uma facilidade de acesso ao cidadão, que ela vai ficar em um ponto central da cidade. E as demais unidades estarão em um espaço muito mais adequado, muito mais amplo e melhor, um espaço próprio do Estado, sem que haja nenhum incremento de locação, no caráter, inclusive, de uma maior afirmação da nossa imagem institucional. Também temos a previsão de obras para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Diamantina, Delegacia Regional da Polícia Civil em Nova Serrana, Delegacia de Polícia e Posto de Perícia Integrada em Extrema. Como eu disse há pouco, nós tivemos o aporte de 27 milhões de reais destinados à reestruturação de 146 unidades da Polícia Civil nesse intervalo de 2022 a 2024. Então, são contratos, tanto de manutenção, quanto também até para a construção de novas sedes. E aí, 5 milhões de reais destinados à manutenção preventiva nas unidades, 22 milhões em projetos, reformas e adequações. Dentre elas, a gente destaca uma reforma que está também já num estágio quase que de conclusão, que é a do nosso Instituto Médico Legal, com aporte em torno, doutor Tales, de 20 milhões de reais. Então, é uma entrega extremamente importante, que ainda vai ocorrer, apresentaremos no momento oportuno, deputados, mas, de toda forma, a gente já gostaria de deixar o registro. Quanto ao armamento, nós temos, estamos passando pela migração da plataforma da Polícia Civil e com a aquisição dos armamentos mais modernos, os melhores armamentos do mundo. E tivemos agora, nesse primeiro quadrimestre, a entrega de 949 pistolas Glock para várias unidades policiais, na verdade, para vários policiais, que todos já detentores de armas do arsenal institucional e puderam fazer a troca por esse armamento mais moderno. Em relação a equipamentos de informática, foram já adquiridos e distribuídos 600 computadores, de janeiro a maio de 2023, 400 impressoras e scanners e mais de 900 webcams, microfones, exatamente para que a gente tenha, em um curto espaço de tempo, a implementação efetiva de um outro projeto institucional, que é o procedimento de polícia judiciária eletrônica, que visa conferir uma maior celeridade nos atos de polícia judiciária. E, para isso, nós estamos em fases gradativas de implementação, considerando a necessidade de uma interoperabilidade com os sistemas do Tribunal de Justiça do Estado. É importante nós falarmos também que todas as unidades da Polícia Civil, hoje, elas são dotadas de equipamento de informática e têm acesso à internet, sendo que a provedora dos nossos sistemas, a provedora oficial do Estado, que é a Prodente. Nós tivemos também, até o mês de maio, a entrega de 274 viaturas, até o mês de junho, na verdade, que tivemos uma entrega semana passada. De janeiro a junho de 2023, 274 viaturas zero quilômetro foram entregues às unidades da Polícia Civil, atendendo a totalidade dos departamentos. Outro ponto importante nós dizermos, em relação às viaturas, que já foram adquiridas, estão aguardando entrega, considerando que o prazo do fabricante hoje é de 180 dias, outras 303 novas viaturas policiais, que ainda serão entregues neste ano. Esse ponto é um ponto de suma importância, por isso que estou destacando o vindouro ainda, que certamente virá a prestar contas no momento oportuno, porque vai propiciar a substituição dos nossos veículos, que são veículos velhos. que são veículos usados, que são necessários realmente a substituição. E eu não poderia deixar de consignar e agradecer aqui, por estar aqui no nosso Parlamento Mineiro, a colaboração essencial dos nossos parlamentares. todos aqui nos conferindo emendas parlamentares preocupados com a segurança pública do nosso Estado, com o atendimento ao cidadão e com o atendimento adequado. E mais do que isso, com a capilaridade da segurança pública, conferindo não somente viaturas policiais, como a maioria dessas, no caso, dessas 110 entregues da semana passada, 90 eram oriundas de emendas parlamentares, como também equipamentos. Aqui, o próprio deputado, nosso presidente da comissão, Sargento Rodrigues, já há vários anos confere emendas parlamentares, visando a destinação de equipamentos imobiliários para as unidades da Polícia Civil, como todos os demais deputados presentes, sempre nos contemplam com emendas que vêm tanto propiciar o melhor atendimento ao cidadão, mas, sobretudo, também o maior conforto, um ambiente muito mais adequado ao nosso policial. Quanto a rádios comunicadores, nós temos também, por meio de uma emenda aqui da Comissão de Participação Popular, o aporte de R$ 500 mil, que já estão em execução por meio de uma adesão a uma ata de registro de preço, que propiciará a aquisição de rádios comunicadores HT para as nossas unidades policiais. Então, mais uma demonstração dessa sensibilidade do Parlamento Mineiro em relação à segurança pública. Então, esse ponto, eu acho que é um ponto de extrema importância e de destaque que nós temos que fazer. Dentro da premissa constitucional de que a responsabilidade, que a segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos, e nessa sensibilidade quanto a uma questão central, que, se não houver segurança pública, nós não temos geração de emprego e renda, nós não temos acesso aos estudantes das escolas, nós hoje celebramos, no transcorrer do tempo, 278 acordos de cooperação técnica com municípios, que implicam tanto em sessão de disponibilização de recursos logísticos, quanto sessão também de servidores, estagiários, que auxiliam nos trabalhos das unidades policiais. Então, aqui, eu gostaria de destacar a redação do artigo 144 do texto constitucional. Segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Então, dentro da atividade de polícia judiciária, que é a nossa premissa maior, e também a atividade de identificação civil, porque vários desses servidores cedidos estão hoje atuando nos postos de identificação que funcionam nos vários municípios, tanto sede de departamento, sede de delegacia regional, sede de delegacia de polícia e também sede de postos policiais. Então, nós temos hoje um número significativo de postos de identificação exatamente para que haja o acesso à cidadania, sendo a carteira de identidade um documento de identificação básica do cidadão. Em relação à capacitação, a nossa academia de polícia, de janeiro a abril de 2023, realizou 10.188 capacitações, entre 41 cursos presenciais e 17 cursos de ensino à distância. E, nesses cursos presenciais, nós temos o deslocamento no que diz respeito aos cursos táticos, tanto de manejo de emprego de arma de fogo, como também de técnicas de ação policial, das equipes de professores da nossa academia para a sede de departamento, para que os policiais do interior também tenham acesso a essa capacitação dos cursos táticos. Em relação à nossa plataforma EAD, ela tem uma grande capacidade para a recepção do número significativo, um número muito grande de discentes. E, à medida que haja demanda, esses cursos são repetidos sistematicamente, visando uma maior qualificação dos nossos servidores policiais e administrativos. E esse ponto é de suma importância. Por quê? O servidor da Polícia Civil, dentro desse processo de valorização, é evidentemente que ele tem que ser continuamente capacitado. Ele tem que ser acolhido, ele tem que ser assistido, mas ele tem que ser capacitado para que ele preste o melhor serviço à sociedade. Então, aqui nós trouxemos alguns exemplos de cursos que foram realizados neste ano, que é o curso de proteção e promoção de direitos das pessoas LGBTQIA+. Curso de Relações Étnicos Raciais no Brasil e Atuação Policial, demonstrando a nossa sensibilidade em relação ao atendimento qualificado aos grupos socialmente vulneráveis. Dentre outros tantos cursos, como eu disse, curso de sobrevivência policial, curso de entrada em imóveis, e outros que têm sido ofertados pela nossa academia, além do nosso curso de formação técnico profissional, que hoje consta estar sendo realizada na nossa academia com discentes de todas as carreiras policiais. Nós temos delegados de polícia, escrivães de polícia, investigadores de polícia, médicos e legistas, peritos criminais, além dos servidores, das carreiras administrativas de analista da polícia civil e técnico assistente da polícia civil. Quanto à evolução do efetivo, nosso efetivo hoje é de 12.022 integrantes entre servidores do quadro policial e servidores do quadro administrativo, sendo que tivemos, de janeiro a maio de 2023, 613 ingressos. Nesse primeiro quadrimestre, foram 999 promoções para servidores policiais e servidores administrativos, contabilizando aqui todas as carreiras. Então, dentro dessa premissa de valorização do servidor, nós tivemos, duas semanas atrás, a publicação de promoções referentes ao processo de promoção 2023-1 e, nos próximos dias, acreditamos que já vai haver a publicação da promoção do último edital. Então, as promoções, elas estão em dia. Então, nós estamos só, mesmo nos trâmites regulares para a publicação das próximas promoções. Para além disso, dentro da sistemática das carreiras policiais e administrativas, nós temos promoções em níveis e progressões horizontais. Então, em relação às progressões, que são no mesmo nível, nós tivemos 2.838 progressões conferidas a servidores policiais e servidores administrativos de janeiro a maio de 2023. A gente traz também um balanço de janeiro a maio de 2023 dos atendimentos do nosso Hospital da Polícia Civil. Então, nós tivemos 2.362 atendimentos psicológicos e esse aumento em função da designação de novos servidores e da maior capilaridade do serviço, com a possibilidade da teleconsulta especialmente para os servidores lotados no interior do Estado. Tivemos também um aumento no número de atendimentos médicos e já está em estudo a implementação da teleconsulta no que diz respeito ao atendimento médico, não é, doutor Oscar? E também um aumento em relação aos atendimentos odontológicos, que foram 4.925. A gente gostaria de destacar que nós temos hoje uma possibilidade maior de atendimento em razão de um número maior de profissionais que estão trabalhando no nosso hospital, que permitem, então, uma agenda que amplie esse atendimento ao nosso policial ativo ou ao nosso policial inativo, aos seus dependentes, ao nosso servidor administrativo ativo e inativo e aos seus dependentes. Aqui, como eu destaquei no início da minha fala, nós temos o plantão psicológico, que é esse dispositivo de discuta psicológica gratuito no formato de plantão, via WhatsApp, sem agendamento. Então, a gente tem ampla difusão, já até suplantou, doutora Luísio, o nosso público interno, porque já está nas nossas redes sociais, também, qual seria esse canal de contato, embora ele seja exclusivo para os servidores da polícia civil e seus dependentes. Então, nós tivemos mais de 200 atendimentos em 2023, por meio desse atendimento pelo plantão psicológico, e 60% desses pacientes se tornaram efetivos, ou seja, eles estão sendo atendidos por meio da Diretoria de Saúde Ocupacional, e 40% desses pacientes tiveram só uma demanda momentânea, que, por eles, foi assim relatada durante aquele plantão psicológico. A teleconsulta, como eu disse para os senhores, ela permitiu a expansão dos atendimentos para todo o Estado, então, esse é um ponto de suma importância, capilaridade do atendimento, tanto através da teleconsulta, quanto através desses convênios e parcerias, para que haja também o atendimento presencial para os nossos servidores no interior do Estado. Eu, por ter já trabalhado no interior do Estado, com a maior parte aqui dos hoje integrantes da nossa administração superior, nós temos essa extrema sensibilidade quanto à maior dificuldade do nosso servidor do interior do Estado quanto ao acesso a serviços que estão centralizados aqui na capital. Entretanto, nós estamos já sensibilizando e temos respostas muito positivas por parte das nossas chefias de departamento, quanto já à existência também desses convênios, dessas parcerias no interior. Então, aqui, hoje, por um recurso do fundo a fundo, com processo licitatório, que já estava em andamento, doutor Guilherme, esse recurso, ele aportou em janeiro, janeiro de 2023, nós estamos em fase de contratação de uma empresa especializada para avaliação e elaboração de diagnósticos sobre a saúde mental dos servidores da Polícia Civil. Então, esse diagnóstico parametrizará hoje o nosso programa de valorização do servidor. Então, já era uma preocupação da administração que me antecedeu, porque todos nós somos servidores de carreira, nós temos essa preocupação. E é uma preocupação que continua na nossa gestão e agora em fase final do processo licitatório. Um projeto importante do nosso Hospital da Polícia Civil é o projeto Boas-Vindas, que é um projeto de acompanhamento dos servidores que estão em estágio probatório, que são os três primeiros anos de efetivo exercício na instituição. Então, nós temos um acompanhamento contínuo que é feito pelo nosso Hospital da Polícia Civil, pela nossa Diretoria de Saúde Ocupacional, para além, para esses servidores em estágio probatório, acho que é um ponto, só fazendo um parênteses, voltando à fala anterior, eles estarão em processo contínuo de capacitação por meio da extensão do curso à distância. Então, para aqueles servidores já estáveis, com mais de três anos, há, na maior parte dos cursos, uma facultatividade da inscrição. Para os nossos servidores, ainda no estágio probatório, há uma obrigatoriedade desta capacitação dentro desse processo, que hoje é um processo institucional, de valorização do servidor, capacitação continuada. E um outro projeto, como já disse, que, na verdade, nem é projeto, é um processo também, que é a promoção de saúde ocupacional, com a realização de visitas em parceria com a Inspetoria de Escrivães, ocorreu, agora estamos mudando o formato, porque a Inspetoria está se voltando à carreira própria, carreira de escrivão de polícia, está a Inspetoria de Investigadores aos Atendimentos dos Investigadores de Polícia e a Diretoria de Saúde Ocupacional, na sua vocação, é para atendimento de todas as carreiras policiais e administrativas e com uma capilaridade, com visitas a todos os departamentos. Em relação aos recursos financeiros, nós já tivemos empenhados até maio, 108 milhões, 108,5 milhões de reais de custeio e 4,5 milhões de investimento visando a aquisição de softwares para que haja uma otimização das atividades de polícia judiciária. aqui é muito importante nós trazermos também os nossos resultados, não só quantitativos, mas também qualitativos, quanto à realização da atividade de polícia judiciária. Então, nós tivemos aqui, de janeiro a maio de 2023, 181.303 procedimentos de polícia judiciária concluídos, e com um aumento significativo da produtividade em relação ao mesmo período do ano passado. Então, hoje, ferramentas, recursos, sensibilização, estratégia organizacional tem feito com que os resultados quantitativos sejam superiores ao ano passado, como também são os resultados qualitativos. Nós tivemos, este ano, de janeiro a abril, 1.394 operações policiais, que resultaram em 1.935 prisões ou apreensões de menores autores de atos infracionais, com um aumento de 18,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, esse é um ponto muito importante que nós gostaríamos de destacar, senhores deputados, senhores presentes, que o foco nosso, evidentemente, é a logística como um meio para o aprimoramento da nossa atividade finalística, que nós tenhamos foco, sim, quantitativo, mas, sobretudo, qualitativo, para que haja uma efetividade da nossa segurança pública aqui no Estado de Minas Gerais, sempre com resultados positivos. Em relação à ocorrência de feminicídios, nós tivemos a instauração de 49 procedimentos de janeiro a abril de 2023 e a conclusão de 72 procedimentos. E por que disso, gente? Porque, e posso dizer com tranquilidade, até por ter chefiado o Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa, a investigação de crimes dolosos contra a vida é uma investigação com maior complexidade de produção probatória, inclusive, tanto no que diz respeito às provas subjetivas, que seriam as várias oitivas, os levantamentos de investigação que são feitos pelas nossas equipes de investigação, mas também a realização de exames periciais. Então, o tempo de conclusão é um tempo que suplanta o prazo processual. Então, são feitos, com muita recorrência, pedidos de gilação de prazo. Por quê? Porque são inquéritos concluídos com extrema qualidade investigativa, porque o nosso objetivo, para além do indiciamento daquele acusado da prática da infração penal, é que haja sua efetiva condenação. E, por isso, a qualidade da prova é uma preocupação constante da polícia civil, tanto no que diz respeito à prova subjetiva quanto à prova objetiva. Nós tivemos um encaminhamento de mais de 20 mil expedientes apartados de medida protetiva de urgência pelas delegacias de mulheres e as delegacias de polícia da polícia civil. Dentro também dessa sensibilidade do atendimento qualificado e do atendimento multidisciplinar à mulher vítima de violência doméstica e familiar. A polícia civil, dentro desse compromisso da denúncia da luta contra o racismo e a injúria racial, ela instaurou 352 procedimentos até maio de 2023 e concluiu 128 procedimentos desta natureza, exatamente em função, muitas vezes, dessa complexidade da formação probatória. Por quê, gente? Porque muitos desses crimes hoje, infelizmente, eles têm sido praticados por meio de redes sociais, por meio da internet. Então, hoje, são cibercrimes e que dependem, muitas das vezes, até para a identificação do autor do fato, do encaminhamento, do pedido dessa identificação a provedores que estão no exterior. E, por isso, um fluxo muito mais delongado para a conclusão da investigação. porque, da mesma forma que, em relação a todas as infrações que efetivamente se identifique a ocorrência, o que nós queremos é a efetiva punição do autor do fato, que não somente haja o indiciamento, mas que ele, ao final, seja condenado. Com isso, a preocupação também com a qualidade probatória. Um mecanismo de maior acesso às nossas unidades policiais é por meio da delegacia virtual. Então, é uma ferramenta que está disponível, que é acessível a todos os cidadãos, para que nós tenhamos uma maior capilaridade dos serviços da polícia civil. verificando aqui, doutor Antônio, se puder me mandar as tipologias da delegacia virtual, por favor, só porque acho que é um ponto de destaque. Me manda aqui, por favor, para nós estarmos registrando. Mas, dentre elas, nós temos acidente de veículo sem vítima, inclusive, denúncia de violência contra a mulher. Nós temos desaparecimento de pessoas, localização de pessoas, são algumas das tipologias, hoje, passíveis de serem registradas pelo cidadão na sua própria residência nas redes da polícia civil. E há um acompanhamento e há uma resposta, especialmente em casos de desaparecimento de pessoas, que nós trabalhamos de forma ativa, proporção que haja o registro, e também nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, este ano, nós tivemos, de janeiro a maio, 114.688 ocorrências registradas por meio do aplicativo da delegacia virtual. E a última das tipologias inseridas foi a pichação. Aqui nós trouxemos algumas das operações de destaque, só dentre as quase 2 mil realizadas nesse primeiro quadrimestre. uma aqui recente, dia 3 de junho, em que um investigado por tráfico internacional de drogas foi preso pela polícia civil. Ele é um procurado, inclusive pela Interpol, integrante de organização criminosa. E ele, quando preso, ele estava tentando enviar para Portugal mais de 300 quilos de cocaína. Em maio passado, agora, 26 de maio de 2023, nós tivemos uma operação também contra o tráfico de drogas aqui na região metropolitana, em Matosinhos, em que houve a prisão de mais, prisão de 21 indivíduos, com a realização, para além de Matosinhos, Belo Horizonte, Sete Lagoas e Vespasiano, com o envolvimento de todos os recursos operacionais da polícia civil. Em 20 de abril de 2023, a título de exemplo, nós tivemos em Teoflotone, região do Vale de Ectionha, a operação Poena, com o cumprimento de mandados de busca e apreensão, mandados de prisão, e uma investigação que durou mais de três meses, com o envolvimento de toda a equipe da Delegacia Regional de Teoflotone. Sandra. E, por fim, nós registramos, a título de exemplo, a Operação Átria de Combate a Crimes contra a Mulher, em que houve a prisão de 412 pessoas, houve o resgate de 45 vítimas e 131 ações de retirada de pertences dessas vítimas, com acompanhamento policial, foram realizados pela Polícia Civil. Então, nós tivemos, com isso, conclusão de 2.378 inquéritos policiais versando sobre violência doméstica e familiar contra a mulher e a instauração de outros 2.073 inquéritos policiais. Esse é um ponto muito importante, porque o que nós queremos é que haja realmente esse relato, essa procura por parte da mulher vítima de violência doméstica e familiar às unidades da Polícia Civil, da importância da delegacia virtual como um canal de comunicação. Por quê? Especialmente na pandemia, a experiência demonstrou a efetividade deste meio para que houvesse uma resposta, uma pronta resposta investigativa da Polícia Civil e de toda a rede voltada ao enfrentamento à violência contra a mulher. agora, falando dos projetos institucionais, nós vamos falar do plantão digital. É um projeto que está sob revisão metodológica, considerando, como todo projeto, que isso é algo natural, que precisa ser feita a revisão metodológica para que busquemos maior efetividade, mais do que isso, maior celeridade de atendimento ao cidadão, melhores condições de trabalho aos nossos servidores envolvidos nessa iniciativa. Então, hoje, nós temos 75 delegacias de plantão, três centrais estaduais de plantão digital e seis plantões tradicionais. Mas destacamos, mais uma vez, que estamos em fase dessa revisão metodológica para que o nosso atendimento seja cada vez mais otimizado, qualificado e com melhores condições, tanto para os usuários dos nossos serviços, especialmente as vítimas, também para os nossos servidores envolvidos no atendimento do plantão. Como eu disse no início da minha fala, aí já sim, um projeto estratégico da Polícia Civil, mais do que isso, uma ação estratégica é a implantação do procedimento de Polícia Judiciária Eletrônico. Mas, como eu já disse, nós estamos em fase em ondas de implantação, até o final do mês, a previsão é a implantação na Delegacia de Atendimento à Mulher com a devida avaliação para que a gente possa, com esse cronograma, estarmos expandindo para todo o Estado. E aí, nós temos com isso a tramitação eletrônica dos expedientes apartados de medida protetiva de urgência, nesse viés de maior celeridade do atendimento à mulher vítima de violência doméstica e familiar, a comunicação eletrônica do flagrante, a tramitação eletrônica dos termos circunstanciados de ocorrência, a tramitação eletrônica do inquérito policial e a gravação de oitivas, que vai nos permitir, por meio de uma indexação, uma maior celeridade também do serviço policial. Então, só fazendo um parênteses, tem que contar com a ajuda dos universitários, o doutor Antônio me encaminhou aqui, é a tipologia, só para registro também, senhores deputados, senhoras e senhores presentes, das tipologias atendidas pela delegacia virtual. Acidente de trânsito sem vítima, perda de documentos e objetos, desaparecimento de pessoas, dano, furto, ameaça, vias de fato, lesão corporal, descumprimento de medida protetiva de urgência, pichação. E está em fase de homologação a inserção do estelionato. Com isso, a gente busca a melhoria do atendimento ao cidadão. Dando continuidade aqui à nossa apresentação, tivemos também nesse primeiro quadrimestre a implantação do RG Express, que é a emissão centralizada de carteiras de identidade e dos serviços correlatos. Com isso, 637.116 carteiras de identidade foram emitidas de janeiro a maio de 2023, sendo que estamos já em uma implantação gradativa do novo modelo de carteira de identidade nacional, que até a semana passada já tinham sido emitidos mais de 5.400 formulários, carteiras de identidade atendendo ao modelo nacional. Ponto importantíssimo que demonstra a maior efetividade das ações da Polícia Civil e de identificação, inclusive com resultados extremamente satisfatórios no que diz respeito à identificação de ossadas, de pessoas desaparecidas, é a inserção de dados nos perfis genéticos. Então, hoje, a Polícia Civil de Minas Gerais se encontra em um ranking nacional em primeiro lugar em inserções. Só neste ano de 2023 foram mais de 25 mil inserções. Então, nós começamos lá em 2014 com 375 inserções que foram migrando e, de 2021 a 2025, nós temos mais, quase que 77 mil inserções de perfis genéticos no banco de dados. Então, isso faz com que nós tenhamos cada vez mais o aumento do número dos chamados METs, que seria exatamente essa coincidência da identificação daquela ossada ou daquele cadáver com os perfis genéticos inseridos. Doutora Letícia, para concluir, nós já temos 43 minutos, inicialmente, normalmente é 20, com mais 10, já temos 43 minutos. Peço à senhora que possa concluir. Obrigado. Agradeço a paciência por me ouvir, mas acho que são esclarecimentos importantes. E o último deles é a revisão do nosso planejamento estratégico que nós já devemos homologar nos próximos 10 dias. Inclusive, como eu já disse, com a classificação daquelas, então, 68 iniciativas estratégicas, nós fizemos um enxugamento as classificando entre projetos estratégicos, processos e programas, sendo que processos e programas são contínuos para a instituição. Então, gostaria de agradecer aqui aos senhores parlamentares, à mesa, a toda a nossa equipe presente, as senhoras e senhores que estiveram aqui nesta manhã, me colocando à disposição para a sequência dos trabalhos. Agradecemos as intervenções da doutora Letícia. doutora Letícia, só queria pedir desculpa à vossa excelência, me ausentei aqui enquanto presidente da comissão, coisa que não faço nesses 24 anos e meio de mandato, eu nunca tive uma falta em plenário em sessões ordinárias dessa casa, faço questão de deixar isso consignado, mas nós tínhamos um projeto, o PL 822, que concede e que todos nós da bancada da Segurança Pública, viu, Cristiano, fiz questão de deixar isso muito claro, várias vezes repeti isso, todos nós votaremos favorável ao projeto, mas a bancada da Segurança Pública havia apresentado uma emenda para ver se o governo concedia os mesmos 12,84 para os servidores da Segurança Pública, nos mesmos moldes, para os servidores ativos, veteranos e pensionistas, mas nós fomos derrotados pela própria base de governo lá na CCJ. Votaram conosco, e aqui eu tenho que fazer justiça, o deputado Bruno Engler, a deputada Lohana e o deputado Lucas Lasmar, os dois deputados do Lucas Lasmar e a Lohana do bloco de oposição. E a quem eu os agradeci publicamente pelo voto. Então, eu queria deixar isso aqui consignado e as informações que estão chegando, é bom que a gente tem vários presidentes e sindicatos e associações do governo, não se abatem, mas as informações é que o governo vai dar zero para a Segurança Pública. Essas informações estão chegando. Assim, um total desrespeito com todas as entregas que já foram feitas pela Segurança. Então, a minha ausência foi lá para fazer a defesa da emenda que dizia respeito a essa questão da recomposição das perdas inflacionárias, que é maior que 12,84. Mas, para que não ficasse algo diferente, nós fizemos no mesmo termo, também retroagindo a 1º de janeiro. Fomos derrotados, todos os que estão aqui são convidados, às 14h30 será na administração pública, cuja emenda tem assinatura de 12 deputados. E o discurso de qualquer deputado desta Casa que venha falar que tem vício-iniciativa, o vício-iniciativa é conveniência política. Se o governo quer, ela é aprovada e sancionada e o governo paga. Se o governo não quer, também não é pago. Então, eu queria só fazer esse registro, porque é muito importante que a gente registre isso aqui na presença da chefe da Polícia Civil, da chefe adjunto que aqui se encontra e dos demais policiais que aqui se encontram. Então, eu quero agradecer a presença aqui dos seus colegas deputados, deputado Bosco, deputada Andréa de Jesus, deputado Cristiano Xavier, que é o vice-presidente da Constituição, deputada Bela Gonçalves, o deputado Antônio Carlos Arantes e o deputado doutor Jean. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos dessa reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. Um, a chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, a doutora Letícia Batista Gamboge Reis, disparada até 20 minutos, prorrogável por mais 10 minutos, a exposição já fora feita. Na sequência, será concedida a palavra às deputadas e aos deputados nos termos da deliberação da mesa 2.705.2019, na seguinte ordem. Primeiro, o presidente dos trabalhos. Dois, presidente das comissões participantes por ordem de inscrição. Três, membros das comissões participantes por ordem de inscrição. Quatro, líderes por ordem de inscrição. Cinco, membros da mesa da Assembleia por ordem de inscrição. Conselhando as exposições já feitas aqui, passo a fazer aqui as nossas... Bom, cada deputado poderá fazer a sua interpelação pelo prazo de três minutos. Após a interpelação, a autoridade estadual disporá de cinco minutos para respondê-la. Após a resposta da autoridade estadual, o deputado que o interpelou disporá de dois minutos para as suas considerações finais. Também registro e agradeço a presença do deputado Eduardo Azevedo. Também aqui a presença da doutora Rita de Cássia Januzzi, chefe adjunto da Polícia Civil que também aqui se encontra acompanhando os trabalhos. Bom, considerando que nós temos aqui, doutor Letícia, um requerimento que foi aprovado pelos membros desta comissão em comum acordo e nós temos aqui um roteiro desse requerimento, alguns pontos que eu já vou aqui pinçar. O primeiro ponto que eu gostaria de ouvir da senhora é o efetivo que a senhora falou que é da ordem de 12.022, o efetivo da Corporação Polícia Civil. Primeiro, quantos policiais e quantos servidores administrativos? É bom saber quantos são policiais e quantos administrativos. Qual o déficit atual de servidores na instituição? Outro ponto que é muito comum e a gente vem cobrando aqui de todos os chefes de polícia e secretários é qual o valor real de custeio e de investimento, mas com a rubrica do Estado, não de emenda parlamentar ou de transferência da União ou de convênio ou de emenda federal, porque a gente sabe o descaso do governo em relação aos investimentos na instituição Polícia Civil. Então, a gente precisa de dois números, investimento do Estado, não é de emendas parlamentares estaduais, federais, dinheiro da Vale, qualquer outro convênio ou transferência da União. Outro ponto, doutora Letícia, que nos preocupa muito, muito, e eu falo aqui uma preocupação enquanto cidadão, enquanto cidadão e enquanto policial que teve a oportunidade de quase 15 anos servir à instituição Polícia Militar e à preocupação que a gente tem. Na gestão do doutor Joaquim, foi implantado o plantão digital. Esse plantão digital tem trazido uma dor de cabeça enorme para vítimas, testemunhas e policiais, sejam os policiais militares que estão em longas filas de espera, longas filas de espera, mas também pela sobrecarga de trabalho dos próprios policiais civis. e aí, quando a gente fala desse assunto, a gente tem vítimas e testemunhas ficando numa fila do plantão por 10, 12, 20 horas aguardando a solução daquele flagrante. A vítima é vítima duas vezes e a testemunha está correndo de ser testemunha porque ela vai ficar lá, doutor Jean, parada, aguardando ser chamada para a lavatura do flagrante. Então, assim, é algo inadmissível na política pública e, especialmente, o chamado plantão digital. Quando eu falo da sobrecarga de trabalho, doutora Letícia, não menos importante, muito pelo contrário, nós temos aí os últimos dois suicídios que aconteceram na instituição. E o caso da Escrivã é um caso que abalou a todos nós, que chamou a atenção do Estado inteiro, inclusive dos deputados. Desta comissão é um fato. e eu já adianto para a senhora que nós faremos uma audiência pública no dia 30 para tratar exclusivamente desse tema. No dia 30 de junho nós faremos uma audiência pública e a senhora está aqui também convidada a participar porque a senhora é a chefe e a gente precisa saber como andam as apurações, o que aconteceu de fato, por que que ela foi achincalhada, por que que cometeram sobre ela o assédio moral. Lembrando, doutor Letícia, talvez porque eu agi tão rápido nessa situação porque eu sou o autor da lei complementar 116 que disciplinou essa questão do assédio moral no âmbito do serviço público, de toda administração pública. Então, a falta de efetivo tem sobrecarregado os nossos policiais, sejam eles escrivães, investigadores, delegados, médicos, legistas, peritos, auxiliares, e essa sobrecarga de trabalho leva muitas vezes o servidor a apresentar ou o pedido de uma transferência mais próxima de casa ou que mude a escala para ele poder visitar a família ou que ele não está aguentando da sobrecarga de trabalho. E essa sobrecarga tem levado à dispensa do trabalho, licença médica. Só que a licença médica, ela pode ser, eu não estou aqui tirando, aqui os senhores delegados, não estou tirando a hipótese de ser uma forma de ludibriar, ela existe também, mas a grande maioria é porque o cidadão não aguenta a pressão e não aguenta a sobrecarga de trabalho, porque efetivo a senhora pede, mas é um dever do governador que tem fechado os olhos para os chefes de polícia. A tal da COFIN parece ter um carimbo do não maior que qualquer outro. Então, tudo que o chefe de polícia aporta lá pedindo efetivo, vê o carimbo da COFIN. Muitas vezes o próprio governador não toma sequer conhecimento desse adoecimento. Então, esse adoecimento está sendo feito por causa da cobrança excessiva, muitas vezes do superior, e o que leva à prática do assédio moral. Por fim, doutor Letícia, são essas as considerações iniciais deste presidente e a gente espera que a senhora possa nos responder, porque há um questionamento, há um clamor a polícia civil há muito tempo vem em frangalhos. E aí, você abre aqui o portal do governo de Minas, qualquer um dos senhores que abrir aqui o portal oficial do governo de Minas, a propaganda está que o trem está nos trilhos. Será que está nos trilhos? É o portal no Instagram oficial. oficial. Então, por que a polícia civil vem capengando em frangalhos principalmente na questão do efetivo? Para a senhora ter ideia como é que o tema é tão sério, a senhora não estava antes na chefia da polícia civil. Mas há cinco semestres esta comissão tem como principal cobrança do governo o efetivo. Então, antecede o suicídio da Rafaela e do perito que suicidou lá na cidade onde o governador tem residência. Então, há cinco semestres que o tema principal desta comissão chama-se recomposição do efetivo. Se eu mostrar as respostas aqui da CEPLAG, da Secretaria de Governo, um julgando para um lado e para o outro, é até brincadeira, é desrespeito. Por isso que nós não trataremos esse tema mais com a benevolência que o governo sempre teve. A polícia civil está em frangalhos e o principal problema grave de polícia civil que impacta no plantão digital, que impacta no assédio moral, que impacta no suicídio e na entrega da política pública, chama-se efetivo. A senhora tem a palavra. Presidente, deputado Sargento Rodrigues, eu agradeço pela interpelação, então, eu vou responder as indagações que foram feitas aqui. em relação ao projeto e a projeto, como qualquer projeto está suscetível à revisão, à avaliação de resultados do plantão digital. Quando eu assumi a chefia da polícia, junto com o novo Conselho Superior da Polícia, nós tivemos uma preocupação muito grande em relação à revisão do nosso planejamento estratégico, ação essa que tem sido realizada pela nossa assessoria de planejamento institucional. E, exatamente para que uma instituição que até então contava com 68 iniciativas estratégicas, ela pudesse priorizar e, mais do que isso, dada a conclusão de várias delas que resultaram em incrementos em uma otimização da atividade policial, como, por exemplo, a definição do nosso quadro de distribuição de pessoal, que já é uma iniciativa já em fase final de implementação e a classificação de algumas como projetos exatamente para que elas não fossem estanques, fossem suscetíveis a processos de revisão, como tem sido feito em relação ao plantão digital. Então, o compromisso que nós podemos ter aqui, deputados, senhoras e senhores, é no sentido de que, concluída essa revisão, nós apresentaremos a nova metodologia de trabalho, que será uma metodologia, como já disse, voltada à maior celeridade, ao atendimento ao cidadão e, por consequência, evidentemente, aos policiais militares que levam às ocorrências das nossas delegacias de plantão e que tenham a maior efetividade e com as condições de trabalho adequadas aos nossos servidores. Porque, hoje, nós temos um regramento específico que consta na Lei Complementar 129, que é a Lei Orgânica da Polícia Civil, no que diz respeito ao regime de trabalho policial. Estou vendo aqui o Toninho, nosso vice-presidente do Sindipol, acompanhou aqui a época com outros presentes que foi editada a Lei Complementar 129. Então, nós temos as especificidades do trabalho policial que estão previstas no próprio artigo 52. Entretanto, sem prejuízo de folgas compensatórias, e a recomendação da chefia é nesse sentido. Tanto eu, presidente, demais deputados, senhoras e senhores, tenho uma longa carreira na instituição. São 26 anos como delegada de polícia. E hoje a Polícia Civil tem à frente, nos dois cargos principais de direção, duas mulheres, eu e a doutora Rita Januzzi. Então, evidentemente, deputado, que nós não, como todos os demais integrantes, isso não é uma tônica da instituição, a Polícia Civil não é uma instituição que a cedia. Ela não é uma instituição que dá guarida a situações como essa. para isso, nós temos uma corrigidoria, uma corrigidoria forte, uma corrigidoria justa. Então, todos os casos que, porventura, ocorram, já são e serão objetos de apuração pela nossa corrigidoria. Então, eu acho que a nossa carreira, minha, doutora Rita, os demais integrantes da administração superior, hoje, ela é o nosso cartão de visitas. O senhor também já me conhece de longa data e sabe desse meu compromisso com a sociedade e com os nossos servidores. Então, é isso que nós podemos afirmar. Em relação a estes casos que trazem uma dor enorme, eu gostaria da sensibilidade em relação àqueles, todos que perderam um ente querido, à família, em especial, aos amigos, aos colegas, e a nós, como policiais civis, que nós estamos no momento de luta, de luta e luto. Luta é por termos sempre, é o melhor atendimento ao nosso policial e luto pelas perdas, que são irreparáveis. Entretanto, infelizmente, está aqui o nosso diretor do Hospital da Polícia Civil, muitas das vezes nós temos causas que podem ser exógenas, podem ser multifatoriais e podem ser intrínsecas àquele indivíduo. Então, eu acho que nós temos que respeitar a imagem, respeitar a memória, respeitar as famílias desses policiais que perderam a vida e, em relação aos quais nós sofremos extremamente. Agora, as medidas de investigação das circunstâncias já foram adotadas. em ambos os casos, as investigações estão sendo conduzidas pela Corregedoria de Polícia. Então, em relação a esse caso, esses casos, deputado, eu acho que até pela sensibilidade, especialmente das famílias, eu vou me restringir a essas considerações. Continua. É porque acho que as respostas não foram concluídas. Não, não foram concluídas. Eu estou de trás para frente. Bem, em relação ao número de servidores. Só um minutinho. Nós temos 10.617 servidores do quadro policial e 1.405 servidores do quadro administrativo. Então, hoje, em relação à questão que o senhor colocou de recomposição do efetivo, evidentemente, que nós temos hoje, e isso já foi múltiplas vezes aqui exposto, limitações legais, isso fica em cargo de outras pastas aqui do Estado, não é da chefia da polícia, mas, de toda maneira, o que nós podemos garantir é a nossa preocupação para que haja a realização tanto das capacitações dos policiais e servidores administrativos que hoje integram as nossas carreiras, como também nós tenhamos a inserção de novos profissionais para que venham fortalecer a segurança pública. acho que respondi a todos, não é, deputado? Bom, eu acredito responder sobre o... Acho que faltou os recursos, não é? Ah, dos recursos. O que é custeio, que é investimento real, sem, abstraindo aí aporte de emendas parlamentares estaduais e federais, acordos ou transferências da União. Está no slide, qual é o número do slide, doutor Guilherme, só para localizar aqui, que foi apresentado, que acho que já foi encaminhado de forma precedente. Não, porque eu vi lá investimento, eu não vi, aliás, vi custeio, não consegui visualizar investimento. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. 25? 25 milhões? Não, o número do slide... Hã? Aqui. 4 milhões. É isso? É. Nós tivemos aqui, foi apresentado, acho que foi antes do senhor chegar à sala, está? Ok. Isso aí nós já temos a apresentação. Agradecemos as primeiras intervenções. Considerando o acordo aqui entre os colegas parlamentares, para que o deputado doutor Jean pudesse fazer luz da palavra, passo a palavra ao deputado doutor Jean. Três minutos para intervenção, cinco minutos para resposta e dois minutos para ré. o senhor tem a palavra. Muito obrigado, deputado sargento, cumprimento a todos e todas aqui presentes. Eu, talvez nem os meus três minutos, vou ser muito breve e não é tanto uma pergunta, é uma consideração. Primeiro, eu gostaria de agradecer à doutora Letícia, parabenizá-la pela exposição e dizer que eu fico feliz ao ver uma mulher ocupar esses espaços. Doutora Letícia, algo que me preocupa muito e eu, quando vi ali, saí do plenário, quando vi que estava tendo essa reunião agora, o Fiscaliza da Segurança, eu passei só para chamar a atenção disso. é mais do que uma pergunta. Eu sou médico e venho há muito tempo extremamente preocupado com o adoecimento dos servidores públicos. A polícia está adoecida, polícia militar, polícia civil. A gente sabe, e é o que a gente espera realmente, que a instituição não concorde com isso, mas a instituição é feita de homens e mulheres. E eu tenho conversado com algumas pessoas, tenho conversado com servidores, com servidoras, que foram afastados do trabalho, que passou a frequentar psicólogo e psiquiatra após fazer denúncia e que foi aposentada. Eu não sou psiquiatra, sou cirurgião, mas eu tenho dialogado com pessoas que, ao meu ver, não têm problema psiquiátrico. Então, o que eu peço e na sensibilidade com respeito aos homens, mas que eu vejo que as mulheres têm muito mais essa sensibilidade, que possa ter essa sensibilidade da gente entender o que está acontecendo. O sargento já relatou um caso aí que chocou, não chocou a nós parlamentares, não simplesmente, gente, chocou o mundo. choca uma jovem tirar a sua vida. E teve outros casos na Polícia Civil, teve outros na Polícia Militar. Vocês da Polícia Civil, a gente na saúde cuida, mas vocês também cuidam da sociedade. E quem cuida de quem cuida das pessoas? Quem cuida de quem cuida das pessoas? Então, eu estou extremamente preocupado, acho que nós temos de começar a debater, ouvir outros profissionais fora, porque a perícia é feita na Polícia Civil para aposentar e, até onde eu sei, não aceita laudos de fora. E eu conheço servidores que têm um, dois, três, quatro, cinco laudos de fora, todo atestando que está bem de saúde. Então, doutora Letícia, na esperança da sua sensibilidade para que a gente possa, nessa comunhão de poder executivo e assembleia, porque aqui não se trata de uma pauta de governo de oposição, não é isso. é cuidar das pessoas, é cuidar de quem cuida das pessoas. Então, eu tenho me preocupado muito com isso. A polícia e outras instituições estão adoecidas, as pessoas estão adoecendo. Então, era isso que eu queria deixar aqui, esse pedido à senhora. Muito obrigado. Uma palavra, doutora Letícia. Deputado, doutor Jean, agradeço pelas considerações. Uma preocupação é muito grande da administração superior da Polícia Civil, como já disse, é o cuidado com os nossos servidores. Nós temos hoje um programa de saúde ocupacional da Polícia Civil e, como já disse também, ele tem sido implementado em ondas para que a gente tenha uma maior capilaridade para atendimento aos servidores aqui da capital, região antropolitana e também o interior do Estado, inclusive por meio de parcerias, como eu já disse aqui no início da minha fala. A gente tem sensibilizado os chefes de departamento nesse sentido, porque, na verdade, deputado, a polícia, ela não está apartada da sociedade, a polícia é inserida na sociedade. E eu percebo, eu não tenho formação em medicina, mas minha família é toda de médicos, então acaba que a gente, o assunto, ele sempre permeia, a situação é pós-pandemia. Eu acho que foi um período de extremo sofrimento para a população como um todo. Agora, a polícia, ela tem algumas especificidades do trabalho policial. É um trabalho sob níveis de estresse, é contínuo, é um trabalho exatamente por quê? Porque nós vamos lidar com os conflitos sociais. Então, a polícia, ela é aquele braço do Estado, é aquela agência pública que vai tratar os conflitos da sociedade e vai tratar também com as misérias humanas. Crimes contra a vida, homicídios, crimes contra a criança, adolescente, violência sexual. Então, são casos realmente que requerem, e isso a sensibilidade do nosso hospital nesse sentido, de termos um setor de psicologia, o atendimento psicossocial, inclusive com o plantão contínuo para atendimento dos nossos servidores policiais e administrativos, para que eles possam ser acolhidos. Essa é uma diretriz da nossa administração, da chefia da polícia, da administração superior, e ela é mais do que isso, ela está sendo cada vez mais difundida aos nossos servidores. Nós estamos em uma campanha coordenada lá pelo doutor Aloysio, pelo doutor Saulo, para termos realmente essa informação cada vez mais disseminada, e que o nosso servidor também não se constranja em pedir socorro, que ele busque esse auxílio que é necessário caso o seja realmente. Mas, de toda forma, o que eu posso dizer para o senhor é o seguinte, que hoje eu tenho extremo orgulho de estar à frente da polícia civil, chefia da polícia. Por quê? Porque a polícia civil é integrada por mulheres e homens que são trabalhadores, que são dedicados, que todos os dias deixam suas famílias em prol da sociedade. E esse compromisso, muitas das vezes, ele tem esse preço, que é um preço alto, porque você lida com o sofrimento alheio. E, por isso, nós contamos também com a sensibilidade, especificamente em relação a esses casos, às vítimas, às famílias, porque é algo que tem me incomodado muito. Eu estive em Barbacena na semana passada, o doutor Tales, que é o nosso superintendente, está saindo agora para Araxá, a equipe esteve lá, vários daqui dos presentes, os inspetores tiveram, o nosso superintendente de investigação em polícia judiciária esteve lá em Barbacena. Então, o que nós vemos é sofrimento realmente da equipe e da família. Então, eu quero realmente deixar aqui, de forma pública, o nosso compromisso na total apuração dos fatos. Mas que nós não prejuquemos quem quer que seja, que nós não exponhamos quem quer que seja. Inclusive, a Rafaela, a escrivã Rafaela, que faleceu, eu acho que ela tem que ter a imagem protegida, a dignidade protegida, os sentimentos protegidos. e eu falo isso não somente como chefe da polícia, como delegado, mas como mulher, porque a intimidade ninguém pode ser exposta. Então, é o que eu peço a sensibilidade, e eu sei da sensibilidade aqui do Parlamento, que o Parlamento é um guardião do Estado, ele fiscaliza também, e como aqui a pauta dessa nossa sessão de hoje é fiscalizar e indagar, e a gente compreende isso, e é a nossa função responder, mas contar com essa sensibilidade e confiar na Corredidoria Geral da Polícia Civil. A presidência retorna a palavra do deputado Doutor Jean para as suas considerações finais. Na verdade, sargento, a minha preocupação são duas, com aqueles que estão adoecidos e com a possibilidade de a gente estar adoecendo gente que não está adoecida. quando levanta algumas questões, é essa a minha preocupação, quando levanta algumas questões na polícia, acaba indo para o psicólogo, psiquiatra, e laudo, e acaba sendo aposentado. Essa é a minha preocupação, não estou aqui apontando o dedo, mas eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade para ouvir essas pessoas que nos trazem isso. Então, tanto aqueles que estão adoecidos como adoecer gente que não está adoecida, e vão adoecer. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do doutor Jean. A presidência passa a palavra à ilustre deputada Andréa de Jesus, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. Boa Excelência, tem a palavra, deputada. Obrigada, presidente. Boa tarde. Agora já é boa tarde, não estamos ainda, mas boa tarde. Quero cumprimentar os colegas deputados e deputadas. E é um prazer conhecer a senhora Letícia, que está à frente hoje da Polícia Civil. Não tivemos oportunidade de encontrar, mas eu quero também registrar a importância de avançar com mulheres à frente da direção de órgãos e estrutura do Estado. Então, parabéns pelo lugar que eu ocupo hoje e é muito digno. Então, não posso me furtar de deixar aqui registrado a preocupação com a saúde dos servidores e reforçar e reforçar o que já foi dito pelos colegas, que precisa apresentar mecanismos urgentes para evitar que esse tipo de desfecho, como a gente tem recebido muitas denúncias e a Comissão de Direitos Humanos acaba sendo essa porta de entrada de muitas denúncias, a gente precisa dar uma resposta e seria bom que a senhora pudesse responder qual é o protocolo que vocês adotam para lidar com essas situações de comprometimento de saúde mental, mas também depois que vem a óbito, como é acolhida a família, como é feita a investigação. Seria bom a gente saber, inclusive, para orientar as pessoas que nos procuram, principalmente os familiares que ficam muitas vezes desassistidos diante de situações como essa. Mas também eu gostaria de saber como está sendo o investimento em Recurso Humano. A gente vê aqui a necessidade, as placas já estão dizendo, de auxiliares de perícia, chamar concursado, mas eu estou falando de estrutura como alguém que acompanha de perto as DEANs. E a gente tem visto mulheres como a senhora à frente dessas delegacias sobrecarregadas. Uma situação muito específica em Ribeirão das Neves, cidade onde eu vivo, a DEAN tem 5 mil processos, 5 mil ações que essa delegada acompanha. E, recentemente, ela nos procurou reforçando demandas que ela já apresentou para o Estado de não ter uma máquina de xerox. Então, são situações que a gente está tentando atender com emenda parlamentar, mas nós precisamos saber como está isso no Estado. As delegacias que atendem as mulheres não podem ser uma delegacia com menos estrutura que uma outra delegacia, sequer tem escrivã. E a Ineves também tinha duas escrivãs, uma saiu de licença, acho que a licença maternidade, ficou uma. Então, isso nos assusta, porque ela pode ser a próxima vítima desse comprometimento da própria saúde por excesso de trabalho e por não conseguir entregar. Nós estamos falando de uma cidade que, infelizmente, a violência contra as mulheres não poderá ser resolvida só na polícia civil, mas é o único caminho ou o primeiro caminho que essas mulheres buscam. Então, a infraestrutura. Um outro assunto, delegada, que eu acho, é secretária, que eu acho importante é investir em tecnologia e inteligência. Eu, por exemplo, sofro muitos ataques, principalmente de violência de gênero, violência política. Eu tenho procurado as delegacias, já tenho mais 32 inquéritos, infelizmente. E o desafio é a investigação quando esses ataques vêm por redes sociais. Então, é muito importante investir em tecnologia, treinar para tratar das fake news, mas também desses ataques que vêm por meio de rede, porque aí precisa, de fato, de uma investigação, precisa de autorização das redes e tudo mais. Vou deixar alguns requerimentos aqui, porque o meu tempo já esgotou, mas requerimentos, atendimento de injúria raciocínica, e aulas nas delegacias, precisa de orientação. LGBT-fobia também é um desafio. Às vezes, temos que traduzir para os delegados o que está acontecendo para conseguir fazer o REDS. E a mesma coisa com a intolerância religiosa. Precisa dar andamento a essas investigações e a Polícia Civil precisa ser parceira para tratarmos isso. E podemos ajudar na formação e me coloco à disposição para isso. Obrigada. Obrigada, deputada. Passa a palavra à doutora Letícia, que disparará de cinco minutos para a resposta. Deputada Andréa de Jesus, agradeço pelas considerações. Em relação aos trabalhos da nossa Diretoria de Saúde Ocupacional, que integra a estrutura do Hospital da Polícia Civil, especificamente quanto à promoção de saúde mental e prevenção do suicídio entre servidores policiais, passa um panorama, que é até cronológico, da atuação da Diretoria. A Diretoria foi criada em outubro de 2020 por meio de resolução da chefia da polícia e hoje ela conta com a estrutura do Centro de Atendimento Biopsicossocial, que é uma estrutura ali na Avenida Barbacena, que nós estamos em fase de final de reforma, até para que haja uma ampliação do atendimento. Então, é um prédio de 13 andares, doutor, 12 andares, que até convido a todos, aqui parlamentares, para fazerem uma visita lá. Realmente, já são dependências muito adequadas para a recepção dos nossos servidores policiais, administrativos e seus dependentes. E, com a conclusão da reforma, nós teremos uma ampliação desse atendimento. Bem, nas ações da DSEO, da Diretoria de Saúde Ocupacional, nós temos a gestão e implementação da iniciativa estratégica, como eu já disse, que hoje se torna um programa, que foi validado pelo Conselho Superior da Polícia Civil, com sistema de promoção e reparação da saúde física, mental e qualidade de vida e valorização profissional dos servidores da Polícia Civil e seus dependentes. Então, nós temos uma série de programas, projetos, ações na esfera de saúde, serviço social, esporte, lazer, exemplo até do campeonato de futebol, que foi promovido pela nossa Academia de Polícia Civil no último final de semana, que foram as seletivas finais, cultura e espiritualidade por meio da Capelania da Polícia Civil, projetos que são de curto, médio e longo prazo. Temos também o projeto de setembro amarelo, que, na verdade, ele se repete no transcorrer do ano, por meio dessas visitas da Diretoria de Saúde Ocupacional, com as campanhas e publicações em redes sociais, seminários, palestras e conscientização das chefias e sensibilização dos servidores em relação a essa temática. Da mesma maneira que o projeto Janeiro Branco, que foi, inclusive, encampado também pelos sindicatos escrivães, com a realização de podcasts. Então, estamos em interlocução contínua também com as entidades de classe. Também a representação técnica e institucional junto ao programa Provida, da Senasp, que desenvolve políticas permanentes de caráter educativo, preventivo e reparador nas áreas de saúde física e mental, participação em simpósios, desenvolvimento material didático, inclusive concursos específicos. E aí, voltando a várias temáticas de saúde mental servidor. Também hoje, dentro da formação dos nossos servidores administrativos e policiais, nós temos uma coordenação de área temática voltada à valorização do servidor. Quanto às demais questões que a senhora colocou, que, para mim, são de suma importância, até porque participei, lá no passado, em iniciativas, como a criação, à época, do NAC LGBT, que era o Núcleo de Atendimento e Cidadania, que hoje se tornou uma delegacia voltada à investigação de crimes de intolerância. Da mesma forma, nós tínhamos tanto o Núcleo de Atendimento também às situações que culminassem em racismo, em discriminação, raça, gênero, religião. Então, eu tenho uma grande afinidade com o tema, já estive nessa casa no passado, há mais de dez anos atrás, defendendo, inclusive, uma emenda que à época foi concedida pelo deputado João Leite, que propiciou a estruturação desses serviços pela Polícia Civil. E a Academia de Polícia consta também da nossa apresentação. Agora, nesse primeiro quadrimestre, ela promoveu cursos com capilaridade, tanto para a investigação da LGBTfobia, quanto nos casos de racismo, injúrio racial. Então, esse é um tema, promoção de direitos, repressão a quaisquer formas de discriminação, é um tema que sempre vai estar com os nossos olhares e, mais do que isso, com o nosso compromisso de fazermos sempre da melhor forma. Estamos à disposição também para recebermos as sugestões, deputado, inclusive quanto a essa necessidade de qualificação do atendimento. Em relação às infraestruturas, eu já estou até pedindo ao nosso superintendente, que está aqui presente, para verificar a realidade da DEAM, de Ribeirão das Neves, mas, de toda maneira, dentre as nossas ações estratégicas, está exatamente o fortalecimento das delegacias de atendimento à mulher, porque, mais do que como chefe, como mulher, eu sei dessa recorrência dos casos de violência doméstica, familiar contra a mulher, então, nós temos que ter realmente estruturas adequadas e de atendimento multidisciplinar a essas mulheres. Então, acredito que eu respondi tudo. Só em relação à tecnologia e à inteligência, nós temos, no âmbito da nossa superintendência de informações e inteligência policial, também a realização, inclusive, de provas de conceito, de novas ferramentas tecnológicas para que otimizemos a investigação criminal. Obrigado, doutora Letícia. Retorno à palavra para dois minutos de considerações finais, a deputada Andréa de Jesus. Obrigada, doutora Letícia. É bom que a gente possa encaminhar para a Assembleia essas respostas por escrito, que eu gostaria de saber quantas delegacias hoje estão capacitadas para fazer esses atendimentos de toda forma de discriminação. A gente também enfrenta discriminação, intolerância, xenofobia com os indígenas e com os imigrantes, mas é bom saber, em 853 municípios, quantos deles estão cobertos por esse serviço especializado. Mas ainda assusta-se. Os jornais noticiaram recentemente que o Estado de Minas Gerais tem 18 pessoas desaparecidas por dia. Para atuar nisso, é imprescindível o papel da polícia civil, dos investigadores e todo o corpo que trabalha nessa área. Então, fica essa demanda para a gente estudar junto como atender 18 casos de desaparecimentos diários. Doutora, mas obrigada pelas respostas. Doutora Letícia. Só um adendo. Vamos vir com a equipe, que a equipe já dá a resposta imediata. Deputada, então, já serve uma tranquilidade maior para nós, que houve a captação de R$ 160 mil junto à Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves, que já está em fase de execução para aquisição de imobiliários, de equipamentos, de informática. E acredito que, dentro da pretensão da nossa gestora, da nossa delegada, a máquina de xerox também. Bom, por que eu fiz a pergunta para os deputados? Eu insisti na questão de investimento e custei do governo do Estado. São R$ 4 milhões de investimento na polícia civil. R$ 4 milhões de investimento. Por isso, deputado André de Jesus, que fica dependente do município, de emendas parlamentares e transferência da União. É assim que o governo tem tratado essa questão. Repito, eu não vou culpar, jamais culparia a doutora Letícia Gamboge, porque o governo não investe. Ela acabou de sentar no cargo de chefe de polícia. Mas R$ 4 milhões de investimento na polícia civil é vergonhoso o investimento. Passo a palavra ao deputado delegado Cristiano Xavier. O senhor tem a palavra. Boa tarde a todos e a todas. Queria saudar de forma muito especial a nossa excelentíssima chefe da polícia civil, doutora Letícia, nossos membros do Conselho Superior, policiais civis, pessoal dos excedentes, deputados, nossos grandes amigos do Sindipol, Sindicato da Polícia Civil, que eu faço parte há quase 20 anos com muito orgulho. E pegando um gancho na fala do nosso presidente da comissão, o sargento Rodrigues, que disse que a polícia civil está em frangalhos. A gente tem que ir muito além. Ela não está, não. Ela sempre esteve e de uma forma muito mais grave. A gente foi um pouco mais de quatro anos atrás no governo do PT, a gente vê e a gente lembra as dificuldades do parcelamento em receber os salários. A gente vê muito mais dificuldade nos investimentos de compra de equipamentos, de custeio, de estruturas de delegacias de polícia. Eu, que há mais de 20 anos, cerca de 25, estou na Polícia Civil, já peguei logo no início daquela transição da greve, não é, Toninho? Da Polícia Civil. E de lá para cá ela veio gerando cada vez mais um estado de maior decadência. Naquela época, ainda com a guarda dos presos, eu mesmo, por cinco anos, fiquei sendo detetive, fiquei como carcereiro na Dutra Ladeira. Era eu e seis policiais para quase 500 presos. Então, assim, eram muito piores os acontecimentos que tinham naquela época. Então, a gente sabe que o governador tem medido esforço, tem feito o que é possível, a gente sabe, entende as dificuldades, a gente luta pela recomposição, que é direito nosso, que não esbarra na lei de responsabilidade fiscal. E, nessa causa, nós estamos ombreados com o sargento Rodrigues, mas o caso da polícia civil, ele vai muito além. Com a questão também da saúde mental, que a gente vê que realmente tem feito um trabalho diferenciado com o doutor Oscar Nicolai, com o pessoal, com o Tales, superintendente, é uma doença muito silenciosa. A gente não imagina, muitas vezes, como passe o que sente um colega que está ao nosso lado. Eu tenho casos de amigos próximos que a gente nem imaginava que ele tinha algum tipo de problema e que também cometeu esse tipo de ato. Fazer uma ressalva no caso do colega médico legista, que ele tinha um problema de câncer também em estado avançado, que já é em metástase para o fígado. Então, a gente não pode todo acusar que é falta de infraestrutura e assédio na polícia civil. Existem casos e casos. Mas dizer que, se para polícias, para as forças de segurança como um todo, está ruim, para a polícia civil está muito pior. Naquela época, nem polícia penal existia hoje. Eles são muito maiores que a gente. Muito maiores. Na polícia militar, na polícia militar, eles não precisam pagar muitas vezes. Em escola particular, eles têm colégios tiradentes de excelente qualidade que nivelam ali uma excelente educação. Estão em vias de abrir mais vários. Está ruim para eles, mas está péssimo para a polícia civil. a questão da saúde e do remédio. Eu tenho um amigo meu que anda comigo, que é policial militar, que todo dia ele pega lá, todo mês ele pega lá no hospital da polícia civil, R$ 800, R$ 900 em conta de remédio, que a polícia militar dá o remédio para ele. Parabéns, polícia militar. Mas a polícia civil também precisa disso, porque eu conheço vários policiais civis que têm muito gasto com remédio. A previdência que a polícia militar dela é 8%, para a polícia, que é muito amém, devia ser nada, mas para a polícia civil está 16%. Então está muito maior, está chegando muito menos dinheiro no bolso do policial civil. Os batalhões e companhias de polícia, eu fico com vergonha quando eu visito, igual eu fui na Companhia Independente Esmeralda essa semana, depois fui na delegacia. A delegacia, esse aqui é o policial capitão que toma conta aqui da escala, esse é o tenente que toma conta aqui de quem vai fazer a ronda, esse é o coronel que toma conta do armamento. Eu fui lá na delegacia da polícia civil, é um delegado, três escrivões, que um está aposentando e o outro já passou no outro concurso e o outro que vai ficar lá, que está desesperado já, e três investigadores de polícia. Então é muito desigual essa relação, muito desigual. E eu só fui anotando algumas coisas, que pelas conversas eu fui lembrando. E, infelizmente, a gente tem visto que tem delegacias sendo reformadas, mas muitas outras em completo estado de dificuldade. Eu visitei, por exemplo, Adimairo Campos, agradeço, está sendo feita a reforma lá, mas era uma espelunca, era um esculhambo, uma pessoa chegar ali, uma pessoa trabalhar ali. Então não tem condição. Santana do Riacho, Serra do Cipó, Patrimônio Nacional, não tem uma delegacia de polícia naquele lugar? O cara tem que andar 80 quilômetros para ir para Jabodicatubo, na estada de terra. Então é imperioso que faça uma delegacia lá com quadro permanente de delegado, investigadores, escrivãs de polícia. Polícia Militar não tem atraso de férias-prêmios, todo mundo paga em dia. Parabéns para vocês, estou falando nada que vocês não deveriam ter, mas a Polícia Civil também merece. Por que tem essa desigualdade? Não tem atraso em promoção na Polícia Militar? Na Polícia Civil é uma luta todo ano. Como faz o edital? Na Polícia Militar, o policial militar entra soldado, sai tenente ou capitão, não sei como é que é, não é isso? Era como se o investigador entrasse na ponta e o escrivão de polícia e saísse delegado de polícia, titular. Por que não é discutido isso? Eu fui levar essas pautas para o vice-governador, para o secretário de governo. Questão salarial, a gente só discute pauta em conjunto com as associações, mas a gente tem essas demandas específicas e se ficar nessa conversa, a gente só decide em bloco, a Polícia Civil cada vez vai ficar mais para trás. Então, a gente precisa agora descolar, gente, para pelo menos pegar essas poucas vantagens, mas que representam muito uma educação de qualidade para a Polícia Civil, uma melhor saúde, uma melhor estrutura, uma melhor remuneração. E, é claro, as pautas conjuntas, como recomposição salarial, caminhar junto, mas a Polícia Civil, gente, tem muitas pautas específicas. Então, queria que a nossa doutora Letícia se atinasse, prestasse atenção nessas demandas, levasse isso ao governo e se já há alguma tratativa com referência a essas distorções entre a Polícia Civil e as outras forças de segurança. Muito obrigado. Com a palavra, doutora Letícia. Deputado delegado Cristiano Javier, nosso colega, policial civil, agradeço pelas considerações. Na verdade, a gente tem feito uma série de tratativas com o governo, inclusive, no que diz respeito a aspectos que são muito caros e que estão sendo debatidos em conjunto com as nossas entidades de classe, que é o nosso Estatuto Disciplinar e que alterações na nossa lei orgânica. São anseios vários que as nossas entidades têm nos trazido, já tivemos reuniões, estamos aguardando, inclusive, a devolutiva por parte das entidades para que a gente possa prosseguir nesses debates. E digo assim, da extrema receptividade que a gente tem tido por parte do senhor governador, do senhor vice-governador, quanto a ouvir a Polícia Civil. Acho que isso já é um avanço muito significativo neste momento é que a gente tem uma, vamos dizer, uma total abertura para levarmos os nossos anseios no que diz respeito à melhoria das condições de trabalho, da infraestrutura, da logística, da nossa instituição. E com as entregas de qualidade que sempre fizemos. Porque eu reputo que a nossa Polícia Civil é a melhor Polícia Civil do país. que nós temos, como já disse, profissionais extremamente compromissados que fazem as entregas para que a segurança pública do nosso Estado seja e é a melhor do país. Então, é claro que é um conjunto de atuação das forças de segurança, mas a Polícia Civil contribui de maneira primordial e extremamente significativa para esses resultados tão positivos, conforme foram mostrados aqui. Bom, para finalizar, estou lendo uma placa ali, Minas Gerais lidera o ranking de feminicídio no país. Estou vendo duas excelentes delegadas de polícia, a doutora Carolina Bechelani, Fernanda, não é? Ah, é, Renata, sempre acompanho lá nas redes sociais. E nós temos uma demanda muito grande também, chegou no gabinete várias vezes, da questão da descentralização, porque o departamento fica aqui pessoas de longa distância como Venda Nova e Barreiro se deslocam para lá, tem as delegacias que recebem essas demandas, mas por que não descentralizar? Porque essa distância, trânsito, todas essas complicações acabam aí gerando um desestímulo, muitas vezes, para que essas mulheres possam levar essas denúncias a cabo numa delegacia, se ela estivesse lá, por exemplo, dentro de Venda Nova, dentro do Barreiro, que são outras cidades dentro de Belo Horizonte, mas que têm uma distância muito grande até a delegacia aqui do Barro Preto. Seria mais fácil levar a delegacia que está no Barro Preto para essas localidades do que manter. E a questão também dos plantões digitais. O sargento Rodrigues falou muito bem que isso gera uma série de problemáticas de espera, mas que é importantíssimo que esse plantão seja mantido, porque, antigamente, eu já fui delegado anterior, e o plantão é 24 horas por dia, sete dias da semana. Isso não tem lógica nenhuma. Então, dá uma estrutura melhor, espaço também pelo efetivo, pelos nossos excedentes, inclusive os aprovados, que devem ser chamados também, inclusive eles deixaram aqui a pergunta para nós, por que não convocar os aprovados para que façam essas outras etapas, que já tem o caso da Lei de Responsabilidade de 2015, em que foi chamado, e de lá para cá teve vacância de mais de mil cargos e, atualmente, cerca de metade dos investigadores da ativa são oriundos do concurso de 2008. Então, queria só finalizar, a senhora explicitando um pouco disso, inclusive por que não convocar os aprovados aí na primeira etapa dos concursos de investigadores e das outras carreiras. Muito obrigado. Agradeço as intervenções, deputado Cristiano Xavier. Só lembrando aos colegas deputados, para se ater ao tempo, uma vez que nós temos que receber a Polícia Militar às 14 horas. E acredito que todos aqui ainda desejam almoçar, pelo menos o presidente deseja. Passo a palavra ao deputado Cristiano Caporezzo, que dispor inicialmente três minutos, da mesma forma, as intervenções serão feitas nos prazos aqui combinados. Deputado Cristiano Caporezzo, o senhor tem a palavra. Boa tarde, presidente, boa tarde, colegas deputados. Primeiramente, quero desejar boa sorte à delegada Letícia Gamboge, que acabou de assumir o cargo. E eu desejo de todo o coração que tenha uma boa gestão. Está bom? A primeira coisa que eu quero falar é o seguinte, se nós temos seis mil vagas de déficit na Polícia Civil, nós precisamos que os três mil quatrocentos e vinte candidatos aprovados sejam nomeados. Isso é fundamental. A gente precisa contar com esse apoio e a senhora, na sua posição, tem uma articulação maior com o governo para poder exemplificar como realmente a Polícia Civil necessita dessa força. Eu quero trazer aqui um caso que é extremamente grave a respeito das delegacias regionalizadas do plantão, regionalizado. Na condição de policial militar, quando ainda não existia o plantão virtual, eu tive que deslocar muitas vezes 170 quilômetros lá no sul de Minas até Pouso Alegre para entregar um preso. O efetivo da Polícia Militar também está baixo. E, quando a gente vai levar o preso, a cidade fica desguarnecida, fica completamente sem proteção. agora é simplesmente absurdo o que acontece em muitas regiões do Estado. Por exemplo, um militar que serve na cidade de Formoso, ele tem que deslocar 283 quilômetros até o Unaí, mas não é para entregar o preso para o delegado, é para ficar na frente da tela do computador para a delegacia do plantão virtual. Então, o que eu queria sugerir nesse momento? Não é para sobrecarregar a Polícia Civil, que realmente está passando por um momento difícil. Desde que eu entrei na Polícia em 2009, o efetivo da Polícia Civil já era defasado, então, a gente tem que ter essa sensibilidade, esse apoio, mas também no sentido do seguinte, de voltar, já que é uma delegacia de plantão digital, por que não fazer nos municípios? Porque, do jeito que está atualmente, obrigar o militar a rodar 566 quilômetros para ficar na frente da tela do computador é desumano. e muitos deles já morreram nesse percurso, nessa estrada. E quantos crimes foram praticados e ficaram sem resposta nos municípios, porque não tem mais policiamento no município, em decorrência dessa regionalização digital? Essa praticidade da delegacia digital já tinha que vir para facilitar a vida e não para manter essa grande dificuldade na prestação de serviços de segurança pública. e é uma coisa que sofre o policial civil e sofre o policial militar, sofre toda a segurança pública e sofre dez vezes mais a sociedade. Então, eu gostaria de solicitar que a senhora, na condição de delegada-geral, consiga tentar propor alguma coisa para solucionar esse problema. E agora, outra questão que eu não sabia nem que eu ia falar desse assunto é o seguinte, na sua apresentação de slide, se falou aqui de capacitação dos policiais. E, no caso, seriam 58 cursos de capacitação entre presencial e EAD. Só que os dois cursos que foram apresentados aqui, eles coadunam com o espectro à esquerda, que é o de proteção e promoção de direitos LGBTQIA+. Proteção de direitos. Agora, eu queria entender como é que funciona a promoção. Por que a Polícia Civil acha interessante promover esse tipo de coisa? Para mim, não é interessante. Para mim, eu acho que todos devem ser abraçados e tratados conforme a lei de maneira imparcial. E aí, o outro aqui, relação ético-raciais na atuação policial-militar. A esquerda vive falando que a polícia é racista. Aí, a gente vem aqui e apresenta um curso desse. Eu sei que, na minha condição de policial-militar, eu sempre servi com pessoas que não são racistas, muito pelo contrário. A gente não se preocupa com a cor da pele, mas sim com o vermelho do sangue ou com a cor da farda. Então, desses 58 cursos que a Polícia Civil oferece de capacitação para os seus profissionais, tem algum que é de prevenção à pedofilia? Que isso é uma pauta muito forte da direita, e eu tenho interesse em saber a respeito disso. Tem algum que é de suporte às vítimas de crimes violentos? Porque também é extremamente relevante e tem que ser apresentado aqui, já que do lado de lá foi apresentado. E em relação à intolerância religiosa? Isso é muito sério, porque as nossas crianças, dentro do ambiente escolar, têm sofrido severa discriminação por professar a fé cristã. Qual é o posicionamento da Polícia Civil, já que ela adotou esse posicionamento em relação a essas outras duas pautas? Isso, para mim, é extremamente relevante. Ia perguntar também a respeito da prevenção de suicídio, dado o que aconteceu recentemente, que é muito grave, mas a senhora já fez a resposta. Obrigado. Ok, com a palavra a doutora Letícia. Muito obrigada, deputado Caporias, pelas suas considerações. Então, em relação ao primeiro ponto, o plantão digital, logo no início da minha fala eu já expus que nós estamos passando por um processo de revisão metodológica do projeto, que é um projeto, então ele está sujeito a essas revisões, estamos sensíveis a essas questões, inclusive nos valendo, como foi bem falado pela deputada Andréia, da tecnologia, para que a gente tenha a possibilidade de diminuir cada vez mais esses deslocamentos, especialmente naqueles casos em que não haja conduzido, que a gente tenha as ferramentas tecnológicas para que os links possam ser disponibilizados, porque essa preocupação do senhor também é uma preocupação nossa, de reduzirmos os deslocamentos, inclusive os deslocamentos das vítimas, especialmente das vítimas, para esse atendimento nas nossas delegacias de plantão. Quanto às capacitações, na verdade, nós exemplificamos, porque houve, quando, do encaminhamento da demanda pela Assembleia Legislativa, uma solicitação de informações especificamente quanto a esses dois temas. Mas, na verdade, a nossa academia de polícia busca propiciar uma formação integral para os servidores da polícia civil, tanto os servidores do quadro policial quanto do quadro administrativo, e mais do que isso, alguns cursos, inclusive, que são matérias relevantes de anseio da sociedade, são cursos abertos ao público em geral, como esse curso que é da promoção e proteção do direito da pessoa LGBTQIA+. Porque a percepção que nós temos, deputado, é que o princípio da igualdade nessa acepção constitucional é tratar de forma desigual aos desiguais. Então, se nós temos violação de direitos, quer seja das mulheres, das crianças, dos idosos, dos deficientes, como também da população LGBT, da intolerância religiosa, nós temos racismo, discriminação, injúria racial, isso acontece na sociedade, nós, como instituição policial, nós temos que olhar, nós temos que acolher, nós temos que investigar, nós temos que indiciar para que aqueles que violaram direitos, porque há um regramento maior, todas são infrações previstas no Código Penal e na legislação também penal, nós temos, então, que praticar todos os atos de investigação e conclusão dessas investigações, com indiciamento daqueles que figurem ali como autores dessas infrações penais. Eu, a maior parte da minha vida profissional, deputado, ela foi em trabalho nas unidades de base da polícia. O deputado, o sargento Rodrigo já me conhece há muitos anos, o deputado Antônio Carlos Aranjo, também, torcidando, por serem pessoas que conhecem a minha trajetória profissional. E nós temos um cuidado muito grande para que essa capacitação seja multidisciplinar, que nós tenhamos também, e hoje a Academia de Polícia faz isso muito bem, uma capilaridade quanto aos cursos táticos, tanto de manejo de emprego de arma de fogo, como também de treinamento, de técnicas de ação policial, para além dos cursos voltados à investigação das várias infrações penais, que são cuja investigação é de competência da Polícia Civil. Então, gostaria de esclarecer nesse sentido, e, como o senhor bem disse, quanto à temática do auto-extermínio, do suicídio, nós temos uma série de programas e projetos em andamento. Obrigada. Faço a palavra ao deputado Cristiano Caporizzo para os seus dois minutos de considerações finais. Eu agradeço a atenção dispensada e sou obrigado aqui a falar que a senhora não respondeu se existe algum curso de prevenção à pedofilia, a suporte às vítimas de crimes violentos e à intolerância religiosa. Em relação à promoção de direitos, o artigo 5º da Constituição é bastante claro quando ele fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Então, essa questão de proteção e promoção de uma classe em detrimento da outra, porque tem uma opção sexual diferente de alguma coisa, isso é inconstitucional. Está bom? Vamos complementar os cursos. A direita vive em Minas Gerais. Obrigado. Doutora Letícia, de forma breve, a senhora, por gentileza, responda. Desculpe, deputado Caporeza, acabei não complementando. A gente tem, sim, o curso de investigação policial nos crimes de pedofilia, também é curso de atendimento ao público, também de atendimento às pessoas em situação de rua e também o curso de investigação nos casos de intolerância religiosa. Então, todos esses são capacitações promovidas pela nossa Academia de Polícia Civil. Obrigado. O povo não pode interagir. Eu expliquei para você antes. Passa a palavra à deputada Bela Gonçalves, também, para as suas intervenções iniciais. Então, em primeiro lugar, cumprimentar à doutora Letícia dizer que fiquei muito satisfeita pela apresentação completa que foi feita e boas perspectivas, eu imagino, que terá para a gestão da Polícia Civil aqui no Estado de Minas Gerais. Então, muito prazer e também sucesso nessa empreitada tão importante. Ter mulheres nesses cargos nos orgulha muito. Assim como queria cumprimentar também todo o corpo da Polícia Civil que está aqui presente, assim como todos os trabalhadores da segurança que também estão acompanhando os nossos debates. Bom, gente, eu acho que o tema central que a gente precisa debater é, de fato, o investimento na polícia, os concursos e aquela camisa que fala que não há justiça sem investigador de polícia. De fato, o déficit de escrivãs, os déficits de investigadores de polícia é algo que nos preocupa. E não adianta falar que o governo passado do PT parcelava o salário. Sim, a gente estava antes amarrado por um processo fiscal junto ao Estado que foi judicializado pelo governo Pimentel e que agora está beneficiando o governo Zema que não paga as dívidas que deve à União. Agora, o que não justifica é a gente argumentar que não tem recurso para novos concursos de servidores, que não tem como liberar as contratações, e esse plenário está votando nesse exato momento a isenção de PVA para os salimatários e os donos da localiza, lá embaixo, naquele plenário. Então, há uma incoerência quando se fala que o Estado é mínimo. O Estado é mínimo para salvar as pessoas que precisam da proteção do Estado, mas ele é máximo para salvar os empreendedores amigos do rei. Então, queria começar falando um pouquinho disso. Segundo, doutora Letícia, eu fico muito feliz com as explicações que foram feitas sobre as medidas para enfrentar o assédio, enfrentar as violências, que os servidores da segurança pública vêm assistindo, os cuidados psicossociais, porque eu li em algum lugar, e não sei se essa informação é correta, Minas Gerais está no segundo lugar no ranking de suicídio entre a polícia civil. Queria saber se essa informação procede, e, se de fato ela procede, precisamos fazer um acompanhamento muito estrito dessas questões. E aí, acho que, com todo o respeito aos familiares, às pessoas que estão sofrendo com esse processo, que é o cuidado que você trouxe aqui, a atenção aos deputados e que acho importantíssimo. Muitas vezes, a mediatização das questões pode ser cruel, pode ser cruel para a memória, inclusive, das vítimas desses processos, dessas violências. Então, como politica, privatizar essas questões sem necessariamente repetir essas violações, acho que é uma preocupação que a senhora expressa e que a gente expressa, mas esse dado nos preocupa, esse dado nos preocupa muito. Queria fazer algumas perguntas específicas em relação à LGBTfobia. Eu sou a primeira deputada orgulhosamente LGBT desse parlamento em 180 anos e vejo com muita alegria como que, no último dia 17, a segurança pública tabulou os dados sobre a LGBTfobia, algo inaugural, e eu queria saudar mesmo essa iniciativa, porque a gente não tinha essa tabulação de dados. E a violência sobre nós, quando é invisibilizada, ela impossibilita a criação de políticas públicas específicas. E uma das coisas que me preocupou nos dados, aliás, dados bastante irrelevantes da LGBTfobia, deixa eu tentar achar aqui o documento, peço só um minutinho para a gente, porque está tudo aqui tabulado, só que, eu sou caixista, estou cheia de papel. Estou contato. Pronto. Polícia Civil. Achei, achei, pronto. Foram informadas 3.145 vítimas de LGBTfobia, só que 2.600 e 11 se não tiveram a identidade de gênero informada. Eu entendo que ainda há uma subnotificação de dados, quando a gente tem mais do que a metade, mais do que dois terços das informações que deveriam estar sendo prestadas no boletim de ocorrência ou omitidas. E eu queria pedir uma especial atenção para isso. É importante não só que a gente disponibilize esses dados, como também oriente os delegados ao preenchimento desses boletins de ocorrência e, enfim, das investigações para que a gente tenha informações mais precisas sobre a LGBTfobia no nosso Estado. Da mesma forma, agora falando um pouco sobre a situação das mulheres, nos preocupa como que, ali, aquela placa fala, pelo terceiro ano consecutivo, Minas Gerais está liderando o ranking de feminicídio no país. Eu entendo que esforços estão sendo empregados, mas é preciso mais. quando a gente tem uma alta de 9,7% nos casos consumados de violência contra a mulher. E quando a gente percebe que em alguns municípios do norte de Minas, do Jequitinhon, a gente não tem qualquer tipo de delegacia especializada, qualquer tipo de trabalho especializado. Ouvi falar que, inclusive, uma parte do recurso que seria utilizado, que vem do acordo da Vale em Brumadinho, seria utilizado para criar novas delegacias da mulher. Então, queria saber se essa informação procede e se, de fato, há perspectiva de novas delegacias especializadas e também de serviço especializado no enfrentamento à violência contra a mulher no nosso Estado. Bom, acho que são essas as principais perguntas que tenho por agora, até pelo tardar da hora. Obrigada, delegada. Obrigado, deputada Bela. Com a palavra, deputada, a delegada, doutora Notícias. Deputada Bela, agradeço pelas considerações, pelas perguntas. Em relação à notificação e à inserção da orientação sexual no registro de evento de defesa social, que é a identidade de gênero também, no registro de evento de defesa social, preponderantemente, esses preenchimentos são feitos pela polícia ostensiva, pela polícia militar, que faz o primeiro atendimento, o primeiro acionamento. mas, de toda forma, há realmente, mais do que uma discussão, ações que são feitas, inclusive um protocolo já assinado pela polícia civil, pela polícia militar, por todas as forças de segurança, para que a gente tenha essa obrigatoriedade de preenchimento, porque isso é de suma importância, até para que a gente tenha a devida identificação ali do envolvido naquela ocorrência. Em relação aos dados de feminicídio, nós temos hoje 70 delegacias de mulheres no Estado, inclusive, e aqui, em Belo Horizonte, na estrutura do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa, nós temos um núcleo especializado de investigação de feminicídios. O nosso Estado é o segundo mais populoso do país, então, eu penso que qualquer análise, ela tem que ser feita também, evidentemente que não, e eu digo isso como mulher e como delegada que eu estive há mais de três anos à frente do Departamento de Homicídios e trabalhamos em conjunto com o núcleo especializado de investigação de feminicídios, tendo 100% de efetividade. Então, aqui no núcleo, eu posso garantir à senhora que nós tivemos 100% dos casos concluídos com indiciamento e com prisão daqueles autores. Então, há uma preocupação muito grande nesse sentido e eu acho que os dados, eles têm que levar em conta também esse cenário da efetividade do trabalho policial, das medidas de proteção, de uma política de prevenção que é feita e capitaneada pelas delegacias de mulheres, com a sensibilização das vítimas, no sentido de que elas realmente procurem a polícia nos momentos antecedentes, que a gente não deixe essa violência ficar extremada. Então, a conscientização da vítima em rede, numa rede de enfrentamento à violência contra a mulher é de fundamental importância, para que ela não se cale, para que ela realmente busque, o atendimento policial busque a concessão das medidas protetivas de urgência e para que ela siga a vida dela. E, a última indagação da senhora, não temos previsão de aporte de recursos do Acordo da Vale para a expansão das delegacias de mulheres, exatamente porque nós temos sedes de delegacias de mulheres em todas as delegacias regionais. Então, hoje, dentro, inclusive, com a classificação dessas DEANs, buscando cada vez mais uma melhor infraestrutura, um melhor aporte de servidores, a capacitação e, especialmente, o trabalho em rede, que o trabalho em rede é de fundamental importância, considerando, inclusive, as diretrizes legais da própria Lei Maria da Penha no sentido do atendimento multidisciplinar a essa mulher vítima de violência doméstica e familiar. E, para além disso, nós temos o Dialogar, que é uma ação estratégica da Polícia Civil que vem como um processo, uma ação estratégica e um processo para que, para além do atendimento multidisciplinar à mulher, nós tenhamos, quando, da aplicação das sanções àquele agressor, é o encaminhamento dele ao Dialogar, que é, depois a gente, oportunamente, pode estar fazendo a apresentação aqui nessa casa, ou especificamente para a senhora, que tem trazido resultados muito satisfatórios no que diz respeito à não reincidência penal. Agradecemos à doutora Letícia, passamos a palavra à deputada Bela Gonçalves para as considerações finais. Certo. Nas considerações finais, eu vou perguntar em relação às medidas de prevenção e inteligência que foram adotadas nas escolas. A gente, recentemente, teve uma assembleia fiscaliza sobre a situação da violência nas escolas e ameaça às escolas. E foram anunciadas uma série de medidas. Eu queria saber o que dessas medidas foi implementado. Havia previsão, por exemplo, de instalação de câmeras. Sei que essa é uma coisa que é compartilhada com a Sejuspe, mas, de qualquer maneira, eu queria entender da Polícia Civil o que foi feito. E também queria que fosse respondida a pergunta em relação às investigadoras de polícia que estão sendo uma parte da manifestação do público. Agradecemos as intervenções. Passamos a palavra neste momento ao deputado Antônio Carlos Arantes para as suas considerações. Vossa Excelência, tem a palavra. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues, cumprimentar os demais deputados, deputadas, todas as autoridades presentes na pessoa da doutora Letícia Gamboge e também todos os colaboradores, servidores do sistema da Polícia Civil em Minas Gerais. Primeiro, eu tenho dito que o governo Zemo tem sido muito feliz nas escolhas de seus secretários, primeiro, segundo, terceiro escalão, enfim. É um governo que tem dado certo. Essa é a realidade. Tem problemas? Muitos. E continuarão tendo. Mas não se compara à evolução nesses quatro anos. Na época, o primeiro delegado que comandou a civil foi o Pinto, como é que era o sobrenome dele? Wagner Pinto, uma pessoa muito correta. O doutor Joaquim houve uma evolução importante. e eu não tinha dúvida, doutora Betícia, do seu trabalho também, que daria, daria não, está dando e dará muitos resultados. A evolução, eu não tenho dúvida, já é real e será maior. Você não comuniquei isso para ninguém? Eu posso fazer aqui um depoimento que, quando falou Betícia Gamboge, o nome Gamboge na região nossa é muito respeitado. por causa das pessoas. Mas aí, sinceramente, eu não sabia que eu era filho do doutor Mauro Gamboge, um médico na cidade de Cristais, pessoa extremamente humana, tanto é que médico quando vira prefeito é porque é do bem, é humano. E foi um prefeito muito sério. E é onde tem seriedade, se o pai é sério, a filha também é, pode ter certeza. Mas a competência dela eu passei a saber através do doutor Nabach. O doutor Nabach me falou muito bem dela, o doutor Zé Luiz, os amigos que eu tenho na polícia e outras pessoas que já a conhecia. Então, não tinha dúvida também. E, para cumprimentar a doutora Letícia, sua equipe, equipe também de ponta, a gente também busquei com a doutora Larissa, o perfil da turma, e vi que, ainda mais agora, tem duas mulheres à frente, mulheres de garra, de fibra, de nome limpo, é muito importante. E os problemas serão, acontecerão e estão acontecendo, mas as soluções serão maiores quando tem pessoas sérias e competentes. Mas, doutora Letícia, eu tenho um carinho muito grande por Minas Gerais, para os municípios, porque a gente é muito bem votado, 92 municípios, mas, principalmente, na minha região, São Sebastião do Paraíso. É uma delegacia que comanda sete cidades, o doutor Tiago Bordini, e são 30 investigadores, quando você pega plantão, quando você pega trânsito, aquela coisa toda, sobra pouco. E é uma região que tem muito problema, que vem os profissionais de São Paulo, são mais profissionais que os meninos, vocês sabem disso. O crime, o pessoal é mais organizado, o crime é o próprio PCC. Então, a nossa necessidade de mais gente na região. Quando eu falo da evolução do Estado, eu estou seis mandatos já de deputado. Então, passei por, desde a época do Aécio, com o prefeito, desde a época do Nilton Cardoso, que eu vi três vezes o prefeito, não se compara o perfil dos profissionais hoje. E olha que tem acontecido muita coisa boa, de presão de quadrilha, sem a civil, é impossível, seus investigadores, seus delegados, mas ainda temos problemas, a doutora Letícia. Um carinho especial que eu tenho, não só por nosso São Sebastião e toda a região, essa cidade, que a gente é muito ligado também, mas principalmente para o produtor rural. Eu sou ligado ao arco, sou do campo, sou produtor rural. E sem as dificuldades. Então, na iniciativa nossa, nós criamos a delegacia especializada em crime no campo, crimes rurais e também de cargas. Junto, lá pertinho da cidade, ali das Puminas, da Gameleira, num espaço onde tinha só o prédio, o resto estava tudo depredado, eu via brisei junto às cooperativas, sindicatos, quase um milhão de reais, três viaturas e estalou-se lá a nossa delegacia rural, lá com o doutor José Luiz, que fez um revisto trabalho até há poucos dias. E, falando nisso, na semana passada, teve a exposição do Megalente, o Girolando, e foi um sucesso. E um dos motivos que foi um sucesso foi a segurança. A polícia civil estava lá presente. Tinha uma delegacia que estava lá dentro, um ônibus, a delegacia móvel, e com toda uma equipe, mais três viaturas. Segundo o Bruno do Girolando, que é o executivo, não houve um problema sequer. Não houve uma... Até a militar ficou tranquila, não foi preciso de ficar lá. Ou seja, onde a polícia civil chega, chega chegando, como chegou, mostra, impõe respeito. Então, parabéns, e nós somos muito gratos por isso. para concluir. A minha preocupação, secretário, delegado, é quanto à continuidade da delegacia rural. A senhora já manifestou, mas gostaria que manifestasse aqui publicamente da importância dessa delegacia, que nós precisamos ainda poder avançar muito. A questão também do plantão digital, viabilizamos para a região, é fundamental, lógico, tem que melhorar. E só para encerrar, sargento Rodrigues, falou-se aqui, a deputada que me antecedeu, de estar dando incentivos para as locadoras. O pessoal precisa entender o seguinte, eu estou aqui quando iniciou, desde quando iniciou esses incentivos. As placas dessas locadoras eram de Curitiba e de Manaus. Na época, o Aécio deu esse incentivo e elas vieram para Minas. Isso significa mais de 220 mil veículos comprados em Minas Gerais, pagando seguro em Minas Gerais e pagando, logicamente, o IPVA menor. Mas capital não tem fronteira, gente. A partir do momento que esse incentivo acabar, eles vão para outros e os empregos vão para outros lugares. E esses um bilhão de reais que se arrecada de imposto vai ser arrecadado em outro Estado. Então, o ideal é que nunca acontecesse, que a reforma administrativa nacional acabasse com essa guerra fiscal. Mas é uma realidade e, quando você entra na guerra, você entra para ganhar, não é para perder. Então, não tem que defender o localismo. 70% dos veículos dessas empresas de vocação estão em Minas. Ou seja, o incentivo deu certo. Então, é só para justificar que não tem nenhuma benesse de governador o homem e o Zema, que não tem nenhuma vontade de ajudar a mim. Não tem nada disso. E outra, foi feito na época do Aécio, mantido pelo Anastasia, mantido pelo Pimentel, do PT, que acabou com esse Estado, e hoje está sendo mantido pelo governador Zema. Ok. E só para encerrar, também as viaturas. Nós temos muitas necessidades de viaturas, é uma cobrança grande. Então, a minha pergunta é mais nesse sentido das viaturas da DBHC Rural. Muito obrigado. Passo a palavra à doutora Letícia para as suas considerações, lembrando aos colegas deputados, deputado Bosco e deputado Zé LaViola, lembrar do adiantar da hora para que vocês possam também colaborar. Doutora Letícia. Gostaria de agradecer ao deputado Antônio Carlos Arantes pelas considerações, pela referência ao meu pai, que foi prefeito lá por dois mandatos, no sul de Minas, na cidade de Cristais, e pelas referências à minha pessoa e à minha família. Quanto às perguntas do senhor, no que diz respeito à delegacia rural, nós temos hoje uma sede central aqui na capital e algumas dedicadas ou exclusivas, e estamos já em fase de elaboração das resoluções para a criação de duas outras unidades visando um atendimento adequado e uma investigação qualificada quando a vítima é um homem do campo. Em relação às viaturas, como nós já dissemos, tivemos, neste ano, no primeiro quadrimestre, a entrega de 274 viaturas, há outras 303 já licitadas que serão entregues às unidades nos próximos meses. Então, acho que são essas as indagações. Obrigada. Agradecemos. Indago o deputado Antônio Carlos Arantes, se você quiser fazer mais alguma consideração. Só para os dois minutinhos, eu nem vou usar, mas, sabe, secretário, quando eu digo da questão do rural, eu dou um exemplo, houve uma evolução, principalmente nesse governo, muito grande, mas ainda temos problema. Um exemplo, na minha cidade, Jacui, há poucos dias, o José Lúcio Vidigal, um sitiante que mora na fazenda, levaram um trator e três veículos, deixou-lhe preso lá e foi embora. Ou seja, ainda acontece, lá em Clármore do Rio Claro, roubaram quatro tratores e ainda trocaram tiro com o proprietário. Então, realmente, precisamos muito da investigação, dessa priorização, e eu tenho certeza que a V. Exª fará, que a senhora já me disse e acabou de confirmar aqui, e nós agradecemos. Muito obrigado. Obrigado. Passa a palavra ao deputado Bosco para as suas considerações iniciais. Boa tarde a todos. Quero aqui, inicialmente, cumprimentar o presidente dessa comissão, sargento Rodrigues, e, através do senhor, cumprimentar todos os demais parlamentares que aqui estão ainda presentes, aqueles que já passaram por aqui, e cumprimentar de uma forma muito especial a doutora Letícia Gamboas, nossa chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, e também, através da doutora Rita, cumprimentar a todos os profissionais da nossa Polícia Civil aqui presentes, e aqueles também que estão nos acompanhando aqui nessa Assembleia Fiscaliza. Quero também registrar e agradecer a presença do prefeito da nossa querida cidade de Buritis, doutor Kenning, que fez questão de estar aqui presente nesta reunião, juntamente com o seu secretário de governo, Júnior. Enfim, saudar a todos e a todas, e dizer, doutora Letícia, doutora Rita, que eu não tive o privilégio de ser um profissional das Forças de Segurança em Minas Gerais, mas tive a oportunidade de ocupar por quatro vezes consecutivos a cadeira no Legislativo oraxaense como vereador. E estou tendo a oportunidade de estar aqui também exercendo o meu quarto mandato consecutivo como deputado estadual por Minas Gerais. Mas, mesmo não sendo profissional das Forças de Segurança, nós sempre entendemos que a segurança é, sem dúvida alguma, uma grande prioridade para todos nós, assim como é a saúde, como é a educação, como é social, como é a questão da infraestrutura. A segurança, para nós, é fundamental, não só na capital, mas também nos municípios mais distantes de todas as Minas Gerais. E nós sabemos que essa sensação de segurança, ela só ocorre quando nós temos realmente um trabalho efetivo e primoroso da nossa Polícia Civil, que está presente em todo o Estado, e da nossa Polícia Militar, em parceria com o nosso Ministério Público, em parceria com o Tribunal de Justiça. Então, quero aqui, antes de mais nada, doutora Letícia, de fazer aqui uma saudação e um reconhecimento do trabalho primoroso da nossa Polícia Civil em todo o Estado de Minas Gerais, porque eu conheço muito bem, e sobretudo na minha região, que é a região do Planalto de Araxá, que é do Alto Paranaíba e do Triângulo Mineiro. Ali, desde quando eu fui vereador, sempre procurei ser parceiro da Polícia Civil, sempre procurei trabalhar em prol da segurança pública, e por isso, como deputado estadual aqui também, não está sendo e não será diferente. Temos trabalhado muito pela questão da valorização dos profissionais, porque nós entendemos, doutora Letícia, que o profissional valorizado, ele é um profissional que trabalha com mais entusiasmo, que ele produz mais e que ele é do Oeste e menos. Então, esta questão é uma questão de fato prioritária. E nós sabemos, doutora Letícia, que há, sim, uma defasagem salarial não só das nossas forças de segurança, mas também da educação e de vários outros setores do governo do Estado, e que isso não ocorreu agora no governo Zema. Essa questão dessa defasagem, dessa falta de valorização dos profissionais do Estado é uma questão que vem de vários outros governos e que agora, graças à gestão do atual governo do Estado de Minas Gerais, que está buscando o reequilíbrio fiscal e financeiro do Estado, nós estamos podendo agora vislumbrar algo mais digno para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, para a educação, como também para outros profissionais de outros segmentos. Então, eu acredito que, sim, nós estamos no caminho certo, o governo do Estado está no caminho certo. Gostaria também de ser solidário aqui à questão da demanda de efetivo. A demanda de efetivo na Polícia Civil, bem como também na Polícia Militar, ela é recorrente. se a gente for recorrer no meu gabinete e no gabinete da maioria dos deputados dessa casa aqui, das ações mais recorrentes nossas de pedidos é de efetivo, é de delegados, é de escrivães, é também de outros profissionais na Polícia Civil, bem como na Polícia Militar. É comum a gente estar aí na cidade administrativa pedindo um profissional, um delegado para determinada região. Então, é uma defasagem, é uma demanda reprimida que também vem lá de outros governos, que a gente acredita que o governo atual não vai resolver tudo de vez, mas está dando passos importantes para resolver essa situação e nós temos aí os concursados que já houve investimentos nesse concurso que poderão serem aproveitados. Só para concluir, caro presidente, eu gostaria aqui de fazer aqui uma menção e, ao mesmo tempo, fazer aqui um registro do nosso pesar pelo falecimento do doutor Fernando Vieira Marques, perito, médico-legista, lá na nossa querida cidade de Araxá, que era responsável por toda aquela região, um profissional alibado, um profissional que era concursado também pelo NSS, um profissional querido dentro da polícia civil e querido em toda a cidade de Araxá, e um policial que era sempre muito abnegado e que, lamentavelmente, pela história que nos relataram, tanto o delegado regional, doutor André, doutor Walter André, tanto quanto o delegado chefe de departamento, doutor César Colombari, é que, lamentavelmente, recentemente, o doutor Fernando foi acometido de um câncer. Para concluir, deputado. Concluindo, presidente. E que, nos últimos dias, realmente, isso causou um transtorno muito grande na vida dele e, lamentavelmente, ele vindo a falecer. Então, não quero aqui fazer nenhum juízo, mais é importante que a gente possa trazer aqui à luz da verdade aquilo que a gente tem o conhecimento ou que chega até o conhecimento da gente. Mas, por fim, encerrando, presidente, eu gostaria, doutora Letícia, foi dito aqui sobre a questão do plantão digital. Acredito que esse é, sim, um projeto extremamente importante para que nós possamos evitar o serviço de sobrecarga dos nossos delegados, peritos, escrivães, investigadores. Esse projeto, sim, é um projeto muito importante, mas que, realmente, conforme a senhora falou, precisa ser aprimorado, precisa ser corrigido. E ele precisa ser descentralizado. Então, nós já fizemos um pedido à senhora e eu vou aproveitar aqui a presença do prefeito Buritis, doutor Kenney, para reiterar o pedido para a criação do plantão digital em Buritis, para atender não somente Buritis, mas Arinos, Uruana e Formoso, que tem que se deslocar até a Unaí, com mais de 200 quilômetros, para que isso ocorra. E uma notícia boa, doutora, o prefeito veio aqui reafirmar um compromisso com a senhora e com o Estado. Toda a infraestrutura necessária será arcada pela própria prefeitura. Era o que eu tinha, muito obrigado. Obrigado, deputado. O tempo era 3, a senhora falou 8 minutos. Como não houve nenhum questionamento a ser esclarecido, passo a palavra ao deputado Zé Laviola. A senhora tem a palavra. Disporá de inicialmente 3 minutos. De forma muito breve, também, pelo adiantado da hora, é cumprimentar aqui o deputado Sargento Rodrigues, que tem sido grande defensor das classes de segurança e referência aqui para a gente dentro da Assembleia. Cumprimentar todos os servidores que estão aqui, todo o público. e cumprimentar a doutora Letícia, que está começando a missão difícil, e toda a equipe que está junto dela. E, de maneira muito breve, dizer do reconhecimento que o nosso mandato tem pela instituição da Polícia Civil. A gratidão que a gente tem por tudo que vocês têm feito, eu falo que os números falam por si só, o trabalho tem melhorado, e isso é motivo de muito orgulho para a gente aqui. E o nosso mandato é totalmente disponível e solidário, não é? A causa da instituição, desejamos muito sucesso, muitos feitos aí nessa missão. E dizer que a gente tem muita preocupação, como foi ponderado aqui por outros colegas, do número de efetivos, que eu sei que é preocupação da senhora também. A gente sabe que... Conseguimos ali. necessariamente a qualidade do trabalho dos servidores ali passa pelo número melhor de efetivos, e nós sabemos que os estudos, que os levantamentos estão sendo feitos. Eu falo que o governo tem tido muita responsabilidade na condução das demandas, sempre, de forma muito responsável. E corroborar aqui com a fala do deputado Antônio Carlos Arantes sobre a segurança no campo. a gente também, produtor rural, tem muita preocupação com relação a isso. E sabemos que o trabalho vai ser mantido aí e de forma até a melhorar. Nós nos colocamos à disposição e eu não poderia deixar aqui de expressar o reconhecimento e admiração pela instituição. Agradecemos ao deputado Zela Viola. Passamos a palavra à doutora Letícia para as suas considerações finais do Assembleia Fiscaliza 2023. A senhora tem a palavra. Eu gostaria de agradecer a intervenção de todos os parlamentares, as perguntas, as indagações e a possibilidade dos esclarecimentos que fizemos aqui. E eu acho que eu vou me permitir retornar à fala do deputado Antônio Carlos Arantes no que diz respeito à imagem e ao trabalho da Polícia Civil. Isso é uma convicção que eu tenho. Como já disse, eu tenho extremo orgulho de hoje estar dirigindo a Polícia Civil ao lado da doutora Rita e de todos os integrantes da Administração Superior. É com a convicção que a nossa Polícia Civil é a melhor do país e que nós temos o compromisso, sim, dos nossos policiais em prol da sociedade, em prol do cidadão, da investigação qualificada e das entregas de excelência com os resultados qualitativos, com a realização das conclusões dos procedimentos policiais, dos inquéritos policiais, as prisões dos autores das infrações penais. E, com isso, a gente ter uma maior pacificação social. Muito obrigada, presidente, e muito obrigada a todos os presentes. Indago ao deputado Leleco Pimentel, se deseja fazer alguma consideração. Apenas dizer que nós estamos atentos ou a Assembleia fiscaliza as demandas, elas são do dia a dia e as lutas vocês sabem também quais são. Em relação ao desmonte do Estado, é claro que todos nós estamos atentos e eu vim aqui para cumprimentá-los, já ouvia a audiência. E, nesse sentido, sargento Rodrigues, a importância de todos aqui nesta casa para que a gente consiga, no mínimo, ser ouvidos pelo Estado. E isto, eu digo governo, isso é importante para que esse trabalho das comissões, do dia a dia, sejam, para além do Assembleia fiscaliza, um lugar de diálogo que realmente, todos sabem, não está acontecendo. Então, uma boa tarde a todos. Eu compreendo o avançar da hora. Agradeço aos deputados e à delegada. Agradecemos o deputado Alegre Pimentel. Eu queria, doutora Letícia, como cabe ao presidente fazer a consideração inicial e cabe ao presidente também fazer as considerações finais, o primeiro ponto é não se der por vencida na relação efetiva. é dever da senhora, enquanto chefe da Polícia Civil, cobrar o efetivo. É dever. Dever da chefe da instituição, como é dever do comandante-geral da PM, dever do comandante do bombeiro e dever do secretário de Segurança Pública cobrar o efetivo. E mostrar a realidade e falar, olha, com esse efetivo, nós não conseguimos produzir bons inquéritos. nós não conseguimos ouvir e fazer a diligência dos TCOs e atender todas as demandas que a própria Assembleia cobra da Polícia Civil. E cada vez mais, a gente percebe que o portfólio de serviços só vai aumentando. Mas a contrapartida em relação ao efetivo, ela não chega. E isso traz um prejuízo enorme. Volto a insistir, o prejuízo maior que a Polícia Civil está tendo é a sobrecarga de trabalho, é o adoecimento do seu servidor e, por consequência, uma cobrança da chefia que aumenta o absenteísmo, que são as licenças médicas. Isso acaba virando um círculo vicioso, ruim, para a instituição. E, nesse sentido, eu continuo batendo a mesma tecla, que o principal ponto de gargalo da Polícia Civil continua sendo efetivo. Então, convocar excedentes é o mínimo que o governo deve fazer. Eu só vou deixar claro o seguinte, a responsabilidade de cobrar é da chefe da Polícia Civil. Mas o carimbo do não, Zé Laviola, a V. Exª que pertence à base, o deputado Bosco, tem sido da Cofim, que friamente bate o carimbo do não quando os chefes de polícia vão até lá, achando que estão pedindo muito. Então, quando eu vejo o governador, Romeu Zema, dizer que ele lamenta muito o suicídio da escrivã, que ele vai mandar apurar, a apuração não traz a vida. Puração não traz vida. E também não enfrentar o problema de perto não traz a vida. É preciso deixar isso claro. E deixar claro ainda, doutora Letiz, que a omissão maior é do governador Romeu Zema. Não foi por um acaso que nós elegemos o tema principal de efetivo por cinco semestres e aqui cobrando e falando com o doutor Wagner, falando com o doutor Joaquim, cobra o efetivo para que não haja sobrecarga nem na Polícia Civil, nem na Polícia Militar, nem na Polícia Penal, nem no bombeiro. E isso vem ocorrendo. Por outro lado, doutor Letiz, encerro dizendo o seguinte, imagine, imagine que o bombeiro militar hoje estão criando postos avançados sem efetivo. Cria, manda navarão e cria. É assim que a administração pública tem agido. Então, é importante que o governo saiba disso. E a única coisa que eu vou pedir à senhora, como não foi por um acaso que eu pedi, me traz a rubrica de investimento do governo? Quatro milhões para a Polícia Civil? Vergonha. É vergonha. Por quê? Porque não querem fazer o investimento. Porque fazem outras áreas, priorizam outras áreas. Então, é vergonhoso o investimento da ordem de quatro milhões. Não é por um acaso. Porque, ao presidir essa comissão pelo sétimo bienio, a gente vai, aos poucos, aprendendo o que o governo vem fazendo com as instituições, deixando por último. Então, eu quero dizer da senhora que eu lamento profundamente, e todos nós lamentamos a perda da nossa escrivão Rafaela, nós faremos audiência pública, é bom que todos aqui saibam, no dia 30 de junho, para tratar especificamente o tema. Lembrando que essa comissão já realizou uma audiência pública dois anos atrás, tratando o tema com a maior serenidade, com a maior seriedade, porque a gente sabe que ele é um tema complexo, mas nós não podemos tapar o sol com a peneira. Então, eu queria agradecer muito a presença dos senhores delegados. Ah, o plantão digital é muito importante, mas também não adianta eu deixar um delegado lá e a fila, sem efetivo, sem delegado, sem escrivão, a fila bater lá. Sofre a vítima, sofre as testemunhas, as testemunhas, sofre a polícia civil, pena a polícia militar estar na fila de espera e a população desguarnecida sem nenhuma viatura. Então, eu queria dizer isso com muita tranquilidade, com muita seriedade. O governo precisa estar sensível, dizer que lamenta a morte da escrivã, mas, sendo omisso, chama a Cofim, pede o governador Romeu Zema, vai lá ver quantos pedidos de efetivo tem dos chefes de polícia, aí ele vai começar a entender um pouquinho melhor o que é administração pública do Estado. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e da doutora Letícia Gamboge. Determino a lavatura da ata e encerro os trabalhos. Muito obrigado. Aplausos. 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 Obrigado.